CAPÍTULO 6 Ele deveria saber que ela chegara na hora, nem atrasada nem cedo, mas na hora marcada. Sibyl era pontual. Usava uma blusa cor de pêssego, calças marrom no tom de casca de árvore, com um comprimento um pouco acima dos tornozelos e sandálias de tiras finas, que deixavam à mostra aqueles intrigantes pés estreitos, com unhas pintadas para combinar com a blusa. Tinha prendido o farto cabelo cacheado, permitindo a Gage ver três minúsculas argolas na orelha esquerda e duas na direita. Ela carregava uma bolsinha marrom. Eu soube que você teve uma visita. Preciso que me conte sobre isso para que nenhum detalhe seja perdido. Direto ao ponto, pensou Gage. Tudo bem, só vou pegar um café primeiro. — Certo. Acho que vou beber alguma coisa gelada. Fique à vontade. Gage observou pegando o suco de toranja e a cerveja de gengibre diet. — Estou um pouco incomodada por ela ainda não ter falado comigo — comentou Sibyl, enchendo um copo de gelo e depois misturando os dois líquidos no copo. — Mas tenho tentado ser madura em relação a isso. — Ela olhou e ergueu uma sobrancelha enquanto levantava o copo. — Quer um pouco? — Nem pensar. — Se eu tomar café o dia inteiro, como você, vou fazer acrobacias no teto. — Sibyl olhou para as cartas espalhadas sobre o balcão. — Interrompe seu jogo? — Só passando o tempo. — Hum. Ela estudou a disposição das cartas. — Sabia que a paciência também é chamada de réussite, ou sucesso na França, onde alguns historiadores acreditam que se originou? — A teoria mais interessante com que me deparei é que, em seus primórdios, o resultado era uma forma de leitura da sorte. — Você se importa? — perguntou ela, dando uma pancadinha no baralho. E ele deu de ombros, indicando-lhe para prosseguir. Ela virou uma carta para cima e continuou a jogar. — O computador impulsionou muito a jogatina nas últimas décadas. Você joga também no computador? — Raramente. E pôquer online? — Nunca. Gosto de estar na mesma sala que meus oponentes. Não é divertido ganhar no anonimato. — Eu experimentei uma vez. Gosto de experimentar quase tudo. A mente de Gade examinou as possibilidades do quase tudo. — Como se saiu? — Nada mal. — Mas concordo com você. Faltou a energia da coisa real. Ela pousou o copo para pegar um bloco de anotações entre as muitas coisas e sua bolsa. — Bem, está pronto? — Podemos começar com você, me dando os detalhes da visita desta manhã e depois. — Eu sonhei com você, Cíbil. — Inclinou levemente a cabeça. — Sério? — Tinha relação com o nosso amigo demônio? — Sim, mas devido ao conteúdo do sonho, não sei se é bem uma boa opção contar aos outros. — Primeiro tenho que ouvir. Seus lábios se curvaram para cima. — Nos mínimos detalhes. — Você foi ao meu quarto no andar de cima. — Nua. Ela abriu o bloco de anotações e começou a escrever. — Isto foi uma ousadia de minha parte. Havia um pouco de luar, que dava ao quarto um tom azulado. Era como um filme no ar muito sensual. — Não foi como da primeira vez. Houve uma sensação de familiaridade quando a toquei, do tipo que dizia. — Talvez os movimentos sejam um pouco diferentes. Talvez mudemos o ritmo, mas já dançamos antes. — Nós falamos? — Não naquele momento. Gade notou que havia o interesse e um pouco de divertimento nos olhos dela, sem nenhum falso constrangimento. — Eu sabia o seu gosto e os sons que faria quando acariciasse. Sabia onde gostava de ser tocada e como. — Quando eu estava dentro de você, quase estávamos possuindo um ao outro. O quarto começou a sangrar e a arder em chamas. O interesse aumentou. O divertimento desapareceu. O fogo e o sangue nos envolveram. Então você falou. Bem no instante em que éramos consumidos, quando atingiu o clímax. Béstia. — Sexo e morte. Isso parece mais um sonho erótico ou causado por estresse do que uma previsão. — Provavelmente, mas achei que deveria contar. Gade deu uma batidinha com o dedo no caderno dela para as suas anotações. — Considerando as circunstâncias, seria difícil não ter sexo e morte na cabeça, mas... — Você tem uma tatuagem? Ele a viu estreitar os olhos, pensando, e soube que estava certo. — Mais ou menos desse tamanho, continuou, afastando seu polegar e o dedo indicador alguns centímetros um do outro, na região lombar. Parece um três com uma linha ondulada saindo dele. — Depois um símbolo separado para cima, uma linha curva e um ponto no centro. — Esta seria a palavra sânscrita para o mantra Indudo Om. — Representa os quatro estágios de concentração, que são desperto, adormecido, onírico e transcendental, além do mundo da ilusão. — E eu aqui pensando que era só sensual. — E é! Cível se virou e ergueu a parte de trás da sua blusa alguns centímetros para mostrar o símbolo na região lombar, mas também possui um significado. — E como, obviamente, você ouviu, precisamos cogitar a chance de seu sonho ter algum significado. — Nós sabemos que o que vemos é algo possível, não certo, o que frequentemente está carregado de simbolismos. Então, de acordo com seu sonho, temos o potencial de nos tornar amantes. — Eu não precisava sonhar para saber disso. — E como amantes, temos o potencial de pagar um preço alto pela diversão. Ela manteve seu olhar fixo no de Gade. — Além disso, poderemos especular que, embora você me deseje em um nível físico, não deseje no nível emocional. A ideia de uma união nossa pareceria que você está seguindo o exemplo de seus amigos, e você não é do tipo que segue regras. — Não posso culpá-lo, porque eu também não sou. — É irritante considerar que esta união poderia ser parte de um plano maior traçado séculos atrás. Estou certa nas minhas conclusões? — Na mosca. — Então, para terminar, eu concluiria o fato de que seu sonho pode ter terminado da pior maneira devido à sua natureza pessimista, com a qual não compartilho, que influencia em seu subconsciente. Ele deu uma breve risada, certo? — Quanto a mim, não gosto muito da possibilidade de ser consumida por forças demoníacas ao atingir o orgasmo. Isso acaba com o romance da relação. — E você está em busca de romance, Sibio? — Todo mundo está. São as definições dele que variam. — Por que não vamos lá para fora? — Gosto da primavera, e ela não vai durar muito. Poderíamos aproveitar um pouco dela. — Está bem. Pegando seu café, ele abriu a porta dos fundos da casa. — Você sente medo? — Desde o dia que cheguei aqui. — Você não? — Eu costumava ter. Passei grande parte da minha vida tendo medo e fingindo que não tinha. Então, cheguei à fase do dane-se. Agora, na maioria das vezes, esta coisa toda apenas me irrita. — A você não? — Não. — Ao contrário, o ciúme fascina. Sibio tirou os óculos de sol de sua bolsa e os colocou. — Acho que é bom não termos a mesma reação. Assim, progrediremos mais. Ela se sentou a uma das mesas do quintal de Cal, olhando para os jardins dos fundos e para a floresta. — E fale como foi seu encontro com Annie Hawkins. Ele contou tudo. Ela anotou todos os detalhes. — Três, começou Sibio. — Três garotos descendentes dela e de Dante. — Fé. — Esta é a área de Cal. Fé não só em si mesmo, em vocês e na cidade, como também para aceitar o que ele não pode ver. A esperança é a área de Fox, o otimismo de achar que pode e fará uma diferença. A compreensão e confiança no que ele é, o que deixa você para a visão. O que pode ser. — Aconteça o que acontecer. — E há um segundo trio nessa história. — Mas ela deixou claro, pelo menos para mim, que temos aquilo de que precisamos. Não há outro elemento tangível. Isso é importante. — Lágrimas. Transindo as sobrancelhas, Sibio tamborilou em seu bloco de anotações. — Ela chorou por você. — Se eu estou interpretando corretamente, ela alega que eu também chorarei. Ficarei feliz em derramar lágrimas, se isso mandar um demônio de volta para o inferno. Lágrimas costumam ser um ingrediente usado nas artes mágicas. E lágrimas femininas. — Você precisa de lágrimas, de uma virgem, de uma mulher grávida, de uma mãe, de uma velha, blá, blá, blá. Dependendo da situação, não sei muito bem sobre isso. — Espere aí. Interrompeu Gade com uma cara de surpresa. — Existe algo que você não saiba muito? Ela respondeu com um sorriso malicioso e baixou seus óculos de sol para olhá-lo por cima das lentes. — Há temas sobre os quais não sei muito, mas não há quase nada que eu não possa descobrir. Voltando ao assunto, ela parece estar dizendo que, embora os outros subconjuntos possam ser chamados a fazer mais em suas áreas específicas, eles já cumpriram o principal. É hora de olhar adiante, e isso cabe a você e a mim, parceiro. — E como vamos fazer isso? — Eu preciso prática, concentração e atenção. E sabemos que você é capaz disso. — Ou não poderia ganhar a vida jogando cartas. A pergunta é, somos capazes de fazer isso juntos? Cibiu procurou novamente em sua volumosa bolsa e tirou um baralho de tarô. — Está brincando comigo. — Um baralho de tarô? — Uma ferramenta, respondeu ela, começando a embaralhar as grandes cartas com certa habilidade. — Também tenho runas, vários tipos de bolas de cristal e um espelho mágico. Em algum ponto de minha vida, estudei magia muito a sério para descobrir que eu era capaz de prever. Mas, como em qualquer região ou organização, há muitas regras. Elas começaram a me sufocar. Então, aceitei que tinha esse dom e meus estudos se expandiram para círculos mais amplos. — Quando ficou sabendo que eu era capaz de prever? — Não tenho muita certeza. Não foi como você em um lampejo cegante. Sempre tive sonhos vívidos. Costumava falar sobre eles com meus pais, quando eu era uma garotinha. Ou chorar por causa deles, no meio da noite, se me assustavam. Frequentemente assustavam. Ou eram o que eu chamaria de déjà vu, se eu conhecesse esse termo na infância. Minha avó paterna, que tinha sangue cigano, me disse que eu possuía o dom da visão. Fiz o melhor que pude para aprender a aperfeiçoar e controlar isso. Ainda tinha sonhos, uns bons, outros ruins. Frequentemente sonhava com fogo, ou com pessoas andando atrás dele, morrendo nele ou o causando. Síbio fez uma rápida tirada de cartas. As ilustrações coloridas fizeram Gage se aproximar mais da mesa. — Acho que eu sonhei com você, disse ela, muito antes de conhecê-lo. — Acha? Nunca vi seu rosto, ou se vi, não guardei minha mente quando acordei. Mas nos sonhos ou visões soube que alguém esperava por mim. Um amante, ou foi assim que pareceu. Tive meu primeiro orgasmo com uns quatorze anos durante um desses sonhos. Acordava excitada ou satisfeita. Ou tremendo de medo. Porque às vezes não era um amante, pelo menos não um humano, que estava à minha espera. Também nunca vi seu rosto. Nem mesmo quando me queimou viva. Ela ergueu os olhos para Gage. — Então, aprendi tudo o que pude. Aprendi a manter a minha mente e meu corpo centrados com yoga. Meditação, ervas, transes. Qualquer coisa para afastar a besta nos sonhos. Na maioria das vezes funciona. Ou funcionava. — É mais difícil se manter centrada que enrolo? — Sim. — Gage se sentou e apontou um dedo para as cartas. — Então, o que o futuro reserva? Ela juntou as cartas. As embaralhou de novo. — Vamos descobrir. — Corte. Depois de Gage fazer o que ela pediu, Cibiu abriu o baralho em um leque virado para baixo sobre a mesa. — Vamos experimentar tirar apenas uma carta. — Você primeiro. — Disposto a jogar, Gage deslizou uma para fora do leque e a virou. Na carta, um casal estava entrelaçado, com o cabelo escuro da mulher envolvendo os corpos nus de ambos. — Os enamorados, anunciou Cibiu. — Mostra onde sua mente está fixada. — São suas cartas, querida. — Hum. Ellen escolheu uma para si. — A roda da fortuna. — Mais na sua linha, não? — Simboliza mudança para o bem ou para o mal. — Tire outra. — Ele virou o mago. — Um arcano maior. — Três para três. — Ela ergueu levemente as sobrancelhas. — Na verdade, é uma das minhas cartas favoritas. Não só pela arte, mas porque representa a imaginação, a criatividade e a magia, é claro. E, neste caso, poderíamos dizer que representa Gaelisdent, seu ancestral. Ela tirou outra carta e a virou lentamente. E a minha, o diabo, destruição, obsessão, tirania. — Você de novo. Ele tirou a sacerdotisa. Logo em seguida, Cibiu escolheu o enforcado. — Nossos ancestrais maternos, apesar da figura masculina na minha carta. Compreensão e sabedoria na sua. Martírio na minha. Ainda assim, todas arcanos maiores. Todas absolutamente adequadas. — Você de novo. Ele tirou a torre. Ela, a morte. Mudança, possível desastre. Mas, com as cartas que você escolheu, possibilidade de mudança positiva. Potencial para reconstrução. As minhas, obviamente um fim. E não tão feliz considerando minhas outras escolhas. Embora isso raramente represente morte literal. Literal, simboliza o fim absoluto. Cibiu. Cibiu. E se fosse apostar. — Mas o estranho é que era novamente o diabo e a morte. Quando ela se virou, Gade notou que havia se acalmado. Interessante, não é? Interessante, não é? Nós dois juntos tiramos as cartas mais poderosas e significativas. Por que não experimentamos outra ferramenta? Você está com a bola de cristal na sua mochila? Não. E não é uma mochila. É uma prada. Está disposto a olhar adiante, unir nossas habilidades e ver o que acontece? O que você tem em mente? Aceitar e explorar. Esperançosamente. A conexão. Eu consigo me concentrar mais durante ou após a meditação, mas... Eu sei como meditar. Com toda essa cafeína e seu organismo. Ele se limitou a inclinar a garrafa de água para trás. É melhor a gente entrar. Na verdade, estava pensando em fazer aqui na grama. Os jardins, a floresta, o ar. Ela tirou os óculos de sol, colocando-os sobre a balustrada e depois desceu a escada. O que faz para relaxar o corpo e a mente? Jogo cartas. Sexo. Nós poderíamos jogar strip poker. Sibio sorriu. Interessante, mas eu estava pensando mais em yoga. Ela tirou seus sapatos e se pôs na posição de prece. Graciosa e fluidamente, passou para a básica sadossão ao sol. Não vou fazer isso, disse Gade, seguindo até o jardim. Mas vou observá-la. Só vai levar um minuto. Enquanto a sua sugestão, nós fizemos um trato. Não vamos fazer sexo. O trato foi eu não tentar seduzi-la. E não foi não fazermos sexo. Dá no mesmo. Não, não dá. Da posição do cachorro olhando para baixo, Sibio virou a cabeça e ergueu os olhos para ele. Acho que você tem razão. Mesmo assim, ela terminou e depois se sentou na grama na posição de lótus. Também não vou fazer isso. Mas ela se sentou, mas ele se sentou na frente dela. Quando normalmente teria apoiado as costas nas mãos, nos joelhos, Sibio as estendeu para segurar as dele. Pode esvaziar sua mente? Posso, se você puder. Ela sorriu. Está bem. Faça o que funcionar para você. Fora cartas e sexo. Gade não tinha nada contra se sentar na grama em uma tarde de maio com uma bela mulher. Não, que esperasse que algo fosse acontecer. Esperava que ela fechasse os olhos e flutuasse enquanto entoava qualquer mantra. O símbolo de On, na base de sua coluna. Aquele símbolo intrigante, na descida sutil das costas lisas para as nádegas firmes. Não pense nisso, previniu a si mesmo. Esse não era um bom modo de relaxar. De qualquer forma, Sibio não fechou os olhos. Por isso, Gade olhou diretamente neles. Um homem não poderia desejar um ponto focal mais atraente do que aquele esplêndido marrom aveludado. Ele sincronizou sua respiração com a dela. Ou Sibio sincronizou a dela com a sua. Gade não soube ao certo. Mas em uma questão de segundos estavam sintonizados, em perfeita harmonia. Tudo que ele podia ver eram os olhos de Sibio. As pontas dos cabelos dela eram muito leves sobre a pele. Contudo, ele se sentia agora leve, sem peso, como se fosse flutuar para longe, se não fosse por aquele tênue contato. E por um momento, sentiu-se bem e conectado com ela. Mas foi por pouco tempo. Aquilo o atingiu e gritou através dele. Muito rápido, imagens explodiram em sua mente. Fox morto, à beira da estrada, na chuva. Cal com a camisa empapada de sangue no chão de seu escritório. Queen gritando de pavor, batendo com as mãos em uma porta trancada. E a faca que desceu para lhe cortar a garganta. Lá ela presa e amordaçada, com os olhos loucos de pavor, enquanto as chamas subiam do chão na direção dela. Ele se viu ao lado da pedra pagã com Síbio, deitada sem vida no altar em chamas. E se ouviu gritar de raiva no instante em que aquilo saltou da floresta e o levou para a escuridão. Então tudo se misturou, imagens e sons. O jaspe sanguíneo se incendiou em sua mão. E vozes se ergueram, pronunciando palavras incompreensíveis. E ele estava sozinho, enquanto aquelas chamas se erguiam de sua mão na direção da lua crescente do verão. Sozinho, quando aquilo saiu das sombras, com um sorriso largo. Gade não soube o que interrompeu o contato, mas as visões desapareceram em uma névoa vermelha de dor. Ouviu Síbio dizer o nome dele uma, duas vezes, e na terceira, com um tom de censura que o fez resmungar. O quê? — Preste atenção, preste atenção nos pontos que vou pressionar na sua nuca. Preciso que faça isso em mim quando eu terminar. — Está me ouvindo? — Sim, sim. Ele podia ouvi-la atazanando, enquanto sua cabeça explodia, como se tivesse furado sua nuca com os dedos e... E a dor diminuiu, de uma sensação de faca sendo cravadas nele, para um prolongado e indistinto incômodo. Quando Síbio lhe pegou a mão, pressionando a junção entre o polegar e o indicador, a dor diminuiu, para uma sensação irritante. Gade arriscou abrir os olhos e fitou diretamente os dela, e viu que o rosto de Síbio estava branco como um osso. Ela respirava lenta e profundamente. — Ok, ok. Ele soltou sua mão e a pôs na nuca de Síbio. — Assim está certo? — Um pouco para... — Sim, sim. Com força. Você não vai me machucar. Ele pressionou com força os nós que a dor e a tensão tinham produzido, sob a pele de Síbio, enquanto ela se encarregava dos pontos de acupressão na própria mão. Gade se deu conta de que Síbio havia cuidado dele primeiro. Não soube ao certo se deveria se sentir constrangido ou grato. Observou aquelas nuvens de dor se dissipando, até ela fechar os olhos com um alívio que ele entendeu perfeitamente. — Estou bem. Estou melhor agora. — Já chega. Só preciso. Ela deslizou para trás e se deitou na grama, com o rosto virado para o sol e os olhos fechados. — Boa ideia. Gade fez exatamente o mesmo. — Nós não o controlamos. Disse ela após um momento. Ele nos arrastou como cães em uma guia. Não consegui impedir ou atenuar aquilo. Não consegui bloquear o medo. — O que prova que você é um fracasso? Ele ouviu o riso abafado de Síbio. — Somos dois fracassados, Valentão. — Vamos melhorar. — Precisamos. — O que você viu? — Você primeiro. Todos nós mortos ou morrendo. Fox sangrando na beira da estrada, no escuro e na chuva, faróis dianteiros, acho que da picape dele. Ela contou tudo com a voz um pouco trêmula. — O mesmo que eu. Então aquilo mudou. Foi tudo muito rápido. Depois foi ainda mais rápido, mais indistinto. Com as imagens se sobrepondo. Coisas comuns se transformando em pesadelos. Tão rápido que era impossível distinguir um do outro. Todo mundo fragmentado. Mas no final você tinha a pedra. — Sim. Todos estavam mortos e eu tinha a pedra. E o canalha me matou enquanto a pedra ardia em minha mão. — Ele o matou? Ou isso foi uma interpretação? — O que sei é que a pedra estava lá bem no fim. Você a tinha e ela tinha poder. Ela rolou e ficou de lado, de frente para Gade. E sei que o que vimos foram possibilidades. Melhor prevenir do que remediar. Então falaremos aos outros sobre isso. Gade parecia concentrado. — O que foi? Perguntou Cíbil, quando ele apertou os dedos contra os olhos e balançou a cabeça. — Só estava visualizando você com aquele pequeno revólver calibre .22, com o cabo perolado preso à coxa. Devo estar me sentindo melhor. — Hum. O que eu estava usando? Gade sorriu. — Acho que nós dois estamos nos sentindo melhor. Por que não? Ele rolou para cima de Cíbil. — Espere aí, cowboy. Trato é trato. — Nenhuma sedução pretendida. Ela lhe deu um sorriso casual. Testando-a, Gade segurou as mãos de Cíbil e depois lhe ergueu os braços acima da cabeça. Cíbil não resistiu. Só continuou a observá-lo, com um meio sorriso no rosto. — Eu estava pensando que nós dois merecemos um pouco de gratificação, comentou ele. — Que seria rolarmos-nos no gramado do quintal dos fundos de Cal? — Você leu a minha mente. Gade a beijou. E não havia nenhuma sedução ou provocação nesse ato. Cíbil entrelaçou os dedos nos dele. Aquilo foi mais uma reivindicação do que um convite. Mais um desafio do que uma rendição. Sob ele, o corpo de Cíbil parecia emanar ondas de energia. Nenhuma sedução, nenhuma persuasão. E seu corpo correspondeu. A hostilidade da pura e indisfarçada luxúria significava igualdade de condições. Necessidades contidas durante meses foram libertadas. Ela aceitaria mais. Apenas um pouco mais. Antes de contê-las de novo. Enganchando uma perna ao redor de Gade, ela ergueu os quadris. Então sua boca assumiu o comando, enquanto as mãos dele acariciavam os cabelos dela. Quando Cíbil ouviu um rosnar, riu contra os lábios dele. Mas, quando ouviu de novo, sentiu medo lhe invadir. Lentamente afastou um pouco seus lábios dos de Gade. Se ouviu isso? Sim. Ela ergueu sua cabeça mais um centímetro. Temos companhia. O cachorro era grande. Seu pelo castanho, fosco e malhado. Uma baba espumosa escorria de sua mandíbula. Quando ele saiu cambaleando da floresta. Esse não é tuíce, sussurrou Cíbil. Não. O que significa que é real. Real e raivoso. Você consegue correr? Se for necessário, entre na casa. Meu revólver está no andar de cima. Sobre a mesa, ao lado da cama. Pegue-o. Volte e atire no maldito cachorro. Eu vou distraí-lo. Cíbil ignorou a repulsa que lhe causava a ideia de matar um cachorro. Meu revólver calibre .22 está na minha bolsa. Nós dois podemos chegar lá. Vá para dentro. Não pare. Gade a empurrou com força na direção da casa. O cachorro se recompôs e a remeteu. Gade não correu com ela. E Cíbil não se permitiu pensar. Nem mesmo quando ouviu os horríveis sons atrás dela. Seu coração batendo acelerado disparou até a bolsa e pegou o revólver. O grito que deu ao se virar foi tanto de terror quanto uma tentativa de atrair a atenção do cachorro para ela. Mas o animal só continuou a rolar, abocanhar e cravar os dentes em Gade, enquanto eles lutavam em uma guerra cruel no belo gramado verde de Cal. Cíbil soltou a trava de segurança da arma. Atire nele. Atire no desgraçado. Não consigo mirar direito. Os braços e as mãos de Gade estavam dilacerados e sangrando. Droga, atire, gritou ele, empurrando a cabeça do cachorro para cima e olhando diretamente para aquelas mandíbulas raivosas. Estava prestes a morder a garganta de Gade. Seu corpanzil estremeceu uma, duas vezes, enquanto as balas penetravam em seu flanco. O animal deu um grito agudo de dor e aqueles olhos loucos ficaram vidrados. Ofegando, Gade empurrou o peso para o lado e se arrastou na grama, manchada de sangue. Através da névoa da dor, ouviu o choro e viu Cíbil se aproximar do cachorro moribundo e lhe dar um tiro de misericórdia na cabeça. Ele não estava morto, estava sofrendo. Deixe-me levar você para dentro. Meu Deus, você está dilacerado. Vou ficar bem. Ele pôs o braço ao redor dos ovos de Cíbil e se apoiou nela. Fez isso até chegar à escada e suas pernas fraquejaram. Dê-me um minuto, preciso de um minuto. Cíbil o deixou sentado na escada e entrou. Minutos depois, saiu correndo de novo com uma garrafa de água fresca, uma bacia com água e vários panos. Devo telefonar para Cal e Fox? Quando Fox se feriu, foi útil ter vocês dois por perto. Não, não está tão ruim assim. Deixe-me ver, preciso ver. Com rapidez e eficiência, Cíbil tirou o que restava da camisa de Gage. Podia ter ficado com a respiração trêmula ao ver as lacerações e os cortes na pele dele, mas manteve a mão firme ao lavar os ferimentos. Os ferimentos no ombro estão muito feios. Desnecessário dizer, já que o ombro é meu. Ele gemeu quando Cíbil pressionou o pano frio e molhado contra o ferimento. Mesmo assim, obrigada. Cíbil usou a água da garrafa para umedecer um pano limpo e depois o passou gentilmente pelo rosto de Gage. Sei que dói, sei que a cura dói. Não será nenhum piquenique de primavera. Pode me fazer um favor? Traga o uísque. Sim. Lá dentro, Cíbil se apoiou por um momento no balcão. Estava com vontade de vomitar, mas se controlou. Pegou a garrafa e despejou três dedos generosos para Gage. Quando saiu com o copo, viu que a maior parte dos ferimentos superficiais já havia sarado e os mais sérios tinham começado a se fechar. Gage bebeu de uma vez só dois terços do uísque que ela lhe entregou e depois estudou-lhe o rosto. Estendeu o copo. Beba o resto. Você parece estar precisando também. Cíbil assentiu e bebeu. Então fez o que vinha evitando fazer. Virou-se e olhou para o cachorro deitado na grama manchada de sangue. Eu nunca tinha matado nada. Pratiquei tiro em pratos, mas nunca em um ser vivo. Se você não tivesse feito isso, eu poderia estar morto. O cachorro pesava uns 35 quilos. A maior parte de músculos estava louco. Ele tinha uma coleira. Criando coragem, ela atravessou o gramado e se agachou. Uma etiqueta atualizada de vacina antirrábrica. Não era a raiva. Gage não no sentido comum, mas achou que nós dois sabíamos disso. Cíbil se ergueu quando Gage foi ao seu encontro mancando. O que faremos agora? Perguntou ela. Vamos enterrá-lo. Mas Gage, ele tinha dono. Não era um cachorro de rua. Pertencia a alguém. Devem estar procurando por ele. Recebê-lo de volta morto não vai ajudar. Também não será fácil tentar explicar porque você meteu quatro balas em um cachorro doméstico, que não apresentaria raiva em nenhum exame. Gage a segurou pelos ombros para infantizar as palavras. Esta é uma maldita guerra, entende? Uma na qual lutamos há muito tempo. Cães mortos são o menor dos nossos problemas, Cíbil. Dizer a uma criança que Fido não voltará para o jantar porque um demônio o infectou está fora de questão. Vamos enterrá-lo e seguir em frente. Deve ajudar não ter sentimentos, culpa ou remorso. Tem razão. Ajuda. Vá para casa. Aonde você vai? Perguntou ela quando Gage se virou para ir embora. Pegar a maldita pá. Cerrando os dentes, Cíbil marchou para o galpão no jardim, na frente de Gage e abriu a porta. Eu disse para você ir para casa. Vá para o inferno, Gage. Eu matei o cachorro, não foi? Então vou ajudá-lo a enterrá-lo. Ela pegou uma pá e quase atirou em Gage antes de pegar outra. E tem mais seu filho da mãe. Não encerramos por hoje. O que aconteceu aqui precisa ser partilhado com os outros, goste disso ou não. Você é parte de uma equipe. Toda esta coisa horrível precisa ser relatada, documentada e mapeada. Enterrar não é o suficiente. Não é. Ela pôs as costas da mão na boca e sufocou um soluço enquanto perdiu o resto de sua compostura. Fique longe de mim, pediu Cíbil. Não. Ele abraçou com força, ignorando suas tentativas de se soltar. E quando Cíbil desistiu e se apoiou nele, ele acalmou. Você fez o que tinha que fazer. Você se saiu bem. Manteve-se firme. Entre. Deixe-me enterrá-lo. Você pode chamar os outros. Cíbil se apoiou nele por mais um momento. Não. Nós vamos enterrá-lo juntos. Depois chamaremos os outros. Capítulo 7 Cíbil pediu a Quinn para lhe trazer roupas limpas, depois da terrível experiência de enterrar o cachorro. Ela estava exausta e toda suada. Ao ver as manjas de sangue, enfiou as roupas sujas em um saco plástico. Perda total. Depois de tomar banho, pretendia jogá-las no lixo da casa de Cal. Ela havia feito o que precisava ser feito, mas perder o controle no meio do caminho. Foi errado ela ter desabado na frente de Gade? Havia dois modos de interpretar aquilo. Embora tenha sido péssimo para seu orgulho, era positivo eles conhecerem as reações uns do outro. Para atingir seu objetivo, era essencial conhecerem seus pontos fortes e fracos. Infelizmente, havia sido ela quem desabara primeiro, mas aceitaria o fato, com o tempo. Aquilo era difícil de engolir, porque sempre se considerara forte. Ela era quem fazia as escolhas difíceis e ia até o fim. Outras pessoas desmoronavam. Sua mãe e sua irmã. Mas ela se mantinha firme. A segunda coisa difícil de engolir, admitiu, era aceitar que Gade tinha razão. Um cachorro morto não seria o pior daquilo. Se ela não conseguisse lidar com aquilo, seria inútil para os outros. Quando a porta se abriu, Cíbil sentiu uma subterritação. Garanhão, pode dar meia volta agora. É a Quinn. Você está bem? O som da voz de sua amiga quase a fez chorar de novo. Mas ela se conteve. Estou melhor agora. Nós viemos imediatamente. Fox e Laila vão chegar assim que puderem. Como posso ajudar? Cíbil fechou o chuveiro. Me passe a toalha. Meu Deus, Cíbil. Você parece exausta. Foi meu primeiro dia. Como coveira. Estou bem. Mas é um trabalho horrível. Enquanto Cíbil se enrolava na toalha, Quinn lhe estendeu uma segunda para o cabelo. Graças a Deus você não ficou ferida. Você salvou a vida de Gade. Eu diria que foi um salvamento mútuo. Ela olhou para o espelho embaçado. Mas a fraqueza física e emocional desapareceu sob o puro peso da vaidade. Quem era aquela mulher pálida, esgotada e com olheiras? Ai, meu Deus. Por favor, me diga que você trouxe a minha maquiagem junto com as roupas limpas. Sorrindo, Quinn encostou seu quadril na porta. Lógico que eu trouxe. Há quanto tempo somos amigas? Eu amo você. Está tudo na cama. Vou descer e pegar uma taça de vinho para você enquanto troca de roupa. Quer mais alguma coisa? Acho que você acabou de garantir o básico. Sozinha, Cíbil se maquiou e escondeu os sinais de fadiga. Vestiu roupas limpas. Fez uma última verificação e depois pegou o saco com a blusa e a calça manchadas. No andar de baixo, pôs o saco na lixeira da cozinha e depois foi para o jardim, onde Quinn estava sentada com Cal e Gade. Ela ergueu sua taça de vinho e se sentou e sorriu para Cal. Então, Cal, como foi o seu dia? Ele lhe retribuiu o sorriso enquanto seus pacientes olhos cinza examinavam o rosto dela. Não tão agitado quanto o seu. O resumo do dia. O comitê do Memorial Day se reuniu esta manhã para rever a programação dos eventos do dia. Wendy Krauss, que havia tomado algumas taças de vinho hoje na festa de aniversário de um colega, deixou cair uma bola de boliche no pé e fraturou o dedão. E alguns adolescentes brigaram no fliperama por causa de uma disputa e um jogo de futebol americano. Sua vida é um drama constante, não é? Ah, sim. Bebericando seu vinho, Cibia olhou para o terreno ondulado e o riacho sinuoso. É um belo lugar para ficar depois de um dia tão agitado. Seus jardins são lindos, Cal. Eles me deixam feliz. Um lugar isolado e ainda assim conectado com tudo. Você conhece quase todo mundo aqui. Sim, sabe de quem era aquele cachorro? Cal hesitou por apenas um momento. Era o Roski, dos Molunders. O cachorro deles desapareceu anteontem. Ele se agachou e acariciou o caroço, que roncava os seus pés. A casa deles fica na cidade. É uma longa distância para um cachorro percorrer. Mas, pelo modo como Gage o descreveu, eu diria que era o mesmo Roski. Roski, descanse em paz, pensou Cibia. Infectar animais é um padrão comum. E sei que temos nos arquivos uma lista de ataques documentados de animais domésticos e selvagens. Ainda assim, como você diz, é uma longa distância. Até mesmo sobre quatro patas. Não houve nenhum relato de ataque de cachorro raivoso? Nenhum. Então, o demônio não só infectou aquele pobre cachorro, como o enviou para cá. Você fica sozinho durante o dia, disse ela para Gage. Tuíse, não tinha como saber que eu estaria aqui. Não antes de infectar aquele cachorro. Se ele desapareceu há dois dias, então você poderia sair. E tirar um cochilo na bela rede que Cal tem entre aqueles bordos. Ou Cal poderia sair para parar a grama. Ou Queen poderia dar uma caminhada pelos jardins. Qualquer um de nós poderia estar sozinho lá fora, concordou Cal. Veio a calhar ter uma mulher com um revólver por perto. Gage tomou um lento gole do próprio vinho. E uma, acrescentou Cíbil, que finalmente descobriu a simples verdade de que ela não matou aquele pobre cachorro. Tuíse matou. Mais uma coisa para acrescentar a lista de coisas pelas quais ele deve pagar. Ela olhou na direção da estrada. Lá vem Fox e Laila. E o jantar. Queen tocou na mão de Cíbil. Eu encomendei uma salada e algumas pizzas do Dinos. Imaginando que você ia querer algo simples e prático esta noite. Boa ideia. Temos muito sobre o que conversar. Durante a refeição, eles não falaram sobre assuntos comuns. E a menos. Como frequentemente faziam. A situação era urgente demais para aquilo. Você vai precisar registrar isso que... Comentou Cíbil. E então se virou para Gage. Gage teve um sonho. Ele sustentou o olhar dela por alguns segundos. E depois contou o sonho de paixão e morte. Simbolismo. Concluiu Queen rapidamente. Não acho que seja uma profecia. Independentemente de quanto o sexo poderia ser bom. Nenhum de vocês prosseguiria com o quarto adendo em chamas. Bem observado. Murmurou Cíbil. Talvez o sexo tivesse sido tão quente que resultou em combustão. Fox deu de ombros. Só tentando tornar as coisas um pouco mais leves. Lailo cutucou nas costelas e disse. Todos nós estamos estressados. Por isso, não surpreende termos sonhos violentos ou sexuais. E se considerarmos que... Bem, se considerarmos que Gage pode estar se sentindo um pouco... Frustrado sexualmente, completou Queen. E atraído por Cíbil. Todos nós somos adultos e esse não é o momento para as sutilezas. Desculpe. Mas o fato é que vocês, Cíbil, são adultos saudáveis. Para não dizer bonitos. Partilhando uma habilidade durante um período de extremo estresse. Seria surpreendente não haver algumas vibrações sexuais ao redor. Satisfazer um desejo ou queimar no fogo do inferno? Cal remoeu o pensamento enquanto mastigava sua pizza. Não creio que isso seja assim tão simples. Mesmo simbolicamente falando. Conexão em níveis íntimos tem consequências. E conexão para formar um elo na cadeia que já criamos aumenta as consequências e o poder. Concordo totalmente. Assentindo com a cabeça em sinal de aprovação, Cíbil sorriu para Cal. Pena que K. esteja no caminho. Ou você e eu poderíamos ter nos conectado. Eu ouvi primeiro. Cai fora! Exclamou o Queen rindo. Você é tão egoísta. Enfim, na minha opinião, sonhos proféticos frequentemente são obscurecidos pelo simbolismo. Acho que poderia ser uma profecia, sim. Poderíamos subir agora e testar a teoria, sugeriu Gade. Esta é uma oferta generosa. Muito corajoso de sua parte, Cíbil fez uma pausa e bebelecou seu vinho. Mas vou dispensar. Embora eu possa estar disposta a sacrificar meu corpo em prol da causa, não creio que seja necessário. Só me avise quando chegar a hora. Você será o primeiro a saber. O que foi? Perguntou, quando o Queen deu um tapa no ar. Só estou espantando as más vibrações. Que engraçadinha. Mas continuando com o espetáculo, o belo e astuto Caleb, isso tem a ver com conexões, elos. E há elos mais íntimos que sexo. Embora o sexo ainda seja o meu preferido, comentou Fox. Ele sorriu ao ver o olhar duro de Cíbil e pegou mais uma fatia de pizza. Mas você estava dizendo... Gade e eu experimentamos um desses elos quando combinamos nossos dons particulares. Houve poder e consequências. Antes dessa experiência partilhada, ele teve outra sozinha. N. Hawkins. Cíbil fez uma pausa para observar um beija-flor do lado de fora, se precipitando para dentro de uma flor vermelha. Antes de vir para cá, Queen e eu registramos esse encontro e Gade leu as minhas anotações. No caso de algum detalhe ter sido esquecido. Pensei nisso hoje, interpôs Laila. Ela disse que chorou por Gade e que você também choraria, Cíbil. Pelo menos essa é a minha interpretação. Achei importante. Lágrimas são mesmo um elemento importante. Cíbil continuou a observar enquanto o pássaro ia para outra flor. Eu só me pergunto se as lágrimas são literais, como um ingrediente mágico de que precisamos ou são simbólicas, ponderou Laila. O que vocês acham? Tristeza? Alegria? Emoção? Acho que é conexão emocional que é importante. Mais uma vez concordo, acrescentou Cíbil. Sabemos que as emoções são parte disso, continuou Queen. Twisse se alimenta das negativas, medo, ódio e raiva. E parece bem provável que as positivas tenham sido uma das coisas que impediram que todos nós fôssemos torrados na pedra pagã na última vez em que estivemos lá. Em outras palavras, ela não nos contou nada de que já não soubéssemos. Lans revelou que temos tudo de que precisamos para vencer, apontou Queen. O problema é descobrir o que é esse tudo e como usá-lo. Pontos fracos versus pontos fortes. Fox tomou um grande gole de sua cerveja. Twisse conhece nossos pontos fracos e tira proveito deles. Precisamos impedir isso e neutralizá-los com nossos pontos fortes. Boa, concordou Laila. Precisamos fazer listas. Você ama listas, não é? Brincou Fox. Estou falando sério. Nossos pontos fortes e fracos, como um grupo e como indivíduos, isso é uma guerra, não é? Nossos pontos fortes são nossas armas e os pontos fracos são as brechas em nossa defesa. Reforçando nossa defesa ou, pelo menos, reconhecendo onde estão as brechas, assumiremos a posição ofensiva. Eu tenho ensinado xadrez para ela, disse Fox para o grupo. Ela aprende rápido. Não é um pouco tarde para começarmos uma lista? Perguntou Gade, entediado. Sem se abalar, Laila balançou a cabeça. Nunca é tarde demais para listas. Enquanto o cível pegava seu vinho, o beija-flor disparou para longe como uma bala. Antes disso, preciso mencionar as cartas que jogamos. Cartas? Perguntou Cal. Não estamos um pouco ocupados para jogar pôquer? Nunca se está ocupado demais para jogar pôquer, corrigiu Gade. Mas acho que ela está se reverendo às cartas de Tarot. Eu as trouxe comigo hoje. Gade e eu fizemos um experimento. Embora confiasse em sua memória, Cíbil pegou as anotações para relatar os resultados. Todas, arcanos maiores. Todas com significados específicos para nós dois, concluiu. Como poderia apontar nosso amigo jogador profissional? As chances de isso ser uma coincidência são astronômicas. As cartas são abertas e há várias interpretações, dependendo do leitor, da pergunta, das cartas ao redor e assim por diante. Elas falam de conexão, física, emocional e psíquica. Além disso, há um símbolo de cada ancestral e o potencial de mudança dramática e consequências. Eu poderia fazer outros experimentos com Cal e Quinn, Fox e Laila. Todos os três homens, todas as três mulheres. E, finalmente, todos nós seis juntos. Você sempre foi boa em Tarô, disse Quinn. Minha herança cigana, mas hoje foi mais do que isso. Você jogou antes de o cachorro entrar em cena, certo? Perguntou Fox. Sim. Como a lembrança ainda incomodava, Cíbil estendeu a mão para seu vinho antes. Isso pode ter sido parte da causa. Isso e sua união com Gade apontou Fox. Ainda precisamos dos detalhes, mas, se as cartas não forem uma coincidência, também não parece ser coincidência o ataque ter ocorrido logo depois. Não, comentou Cíbil lentamente. Não, não parece. Vocês estavam lá fora, disse Quinn, no quintal dos fundos. Sim. Cíbil olhou de relance para Gade. Por que você não relata esta parte? Gade não gostava muito de fazer relatos, mas presumiu que ainda era mais difícil para Cíbil falar sobre o que aconteceu. Então, ele o fez. A partir do momento em que eles se sentaram na grama, entrelaçaram os dedos, até o segundo em que Cíbil disparou contra o animal. Ah, querida. Com o rosto cheio de preocupação, Laila segurou a mão de Cíbil. Querida? E eu? Gade ergueu um dedo. Dentes, garras, carne dilacerada, sangue derramado. O maldito do Roscoe arrancou um pedaço do meu ombro do tamanho de... Ah, querido. Laila se levantou, surpreendendo e divertindo Gade ao circular a mesa e lhe dar um beijo na bochecha. Assim está melhor. De qualquer modo, isto é tudo. Gade se esqueceu de falar que eu desabei. Se estivéssemos fazendo listas, isso deveria ir para um dos pontos fracos. Eu surtei depois. Não posso garantir que não correrá de novo, mas acho que não. Eu disse que foi intenso, mas breve, continuou Gade. E foi depois que o trabalho estava feito. Pessoalmente não ligou a mínima para se alguém desaba ou surta depois que o trabalho está feito. Entendo o que você quer dizer, concluiu Sibyl. Ele cometeu um erro, disse Quinn, em voz baixa, com os olhos azuis, muito vívidos e brilhantes. Um grande erro. Qual? Perguntou Cal. Para nós três, um elemento crucial tem sido apenas teórico. Nós já analisamos várias vezes o que acontece com as pessoas durante o set. O que são capazes de fazer quando são infectadas. Não somente você, Fox e Gade, presenciaram isso. Somente três de vocês já tiveram que se defender ou defender alguém do ataque de um ser comum que se tornou uma ameaça. Como poderíamos saber com certeza de que forma reagiríamos a isso? Agora sabemos. Aquele cachorro não era uma das horríveis ilusões de Twisse. Era de carne e osso. Uma ova que você desabou, Siby. Não entrou em pânico, não fugiu, não ficou paralisada. Tinha uma arma e a usou. Salvou uma vida. Portanto, o canalha cometeu um grande erro. Agora quatro de nós viram isso. E podem apostar que Lyle e eu seremos igualmente capazes de aguentar firme, como Sibyl. Meu voto? Isso com certeza entra na coluna das vantagens. Tem toda razão, loirinha. Carl se inclinou e a beijou. Sim. Fox ergueu sua cerveja em um brinde. Ele quis se mostrar e foi aniquilado. Idiota. Sibyl olhou para Quinn por mais um momento, enquanto os últimos resquícios de choque e tristeza nela desapareciam. Você sempre foi capaz de ver o lado bom das coisas, não é? Então está bem. Ela deu seu primeiro suspiro de alívio em horas. Vamos comemorar um pouco. Em um momento é agora. Alguém comece a limpar a mesa enquanto pego as minhas cartas. Quando ela saiu, Gade se afastou e a seguiu. Olhe, você já provou muita coisa hoje. Sibyl pôs a mão em sua bolsa procurando as cartas. Não há nenhuma necessidade de usar seu baralho mágico esta noite. Você está cansada. Tem razão, estou. Mas imagino que durante os sete, Carl, Fox e você funcionem em um estado muito além do cansaço. Não temos outra escolha. E o período dos sete ainda não chegou. Mas chegará. E embora eu não esteja acima da necessidade ou vontade de provar alguma coisa, isso não tem nada a ver. Agradeço a preocupação, mas... Sibyl se interrompeu quando ele segurou seu braço. Não gosto de ficar preocupado. O olhar no rosto de Gade foi de mal contida frustração. Não, aposto que não. Não posso ajudá-lo nisso, Gade. Olhe. Olhe. A frustração veio de novo, mas, visivelmente, vamos deixar logo uma coisa bem clara. O quê? O modo como os outros se uniram não está nas cartas, disse Gade, apontando para as cartas de Tarou. Eu não sou o cara que curte canções românticas e brincar de casinha. Isso não vai acontecer. Ela inclinou a cabeça e manteve um sorriso fácil e racional em seu rosto. Você está com a impressão de que eu quero que isso aconteça? Pare com isso, Sibyl. Não, pare você, seu idiota arrogante. Você está com medo de que eu o enrede em minha teia e, no fim, acabe escolhendo porcelanas comigo. Isto é loucura sua. Você é um imbecil. Se acha que eu iria querer isso. Vai me dizer que a ideia não passou pela sua cabeça, principalmente depois que viu os quatro lá caindo de amor como otários. Gade. Gade. Não será porque o destino me enfiou isso goela abaixo. E, ao contrário de você, com sua estupidez sexista. Poderia pensar, nem todas as mulheres procuram relacionamento a longo prazo, principalmente com um canalha como você. Você está a salvo de meus truques e caprichos, seu idiota narcisista. Se isso não o tranquilizar, azar o seu. Ela o empurrou, passou por ele, marchou para a sala de jantar e pôs o baralho com força na mesa. Preciso clarear minha mente primeiro. Disse para ninguém em particular e depois foi para a cozinha e saiu pela porta dos fundos. Ela está furiosa, comentou Cal. Estou vendo, respondeu Queen e a seguiu. Lá ela foi junto. Quando as duas alcançaram, Síbio se virou. Mesmo em meu estado atual de raiva cega, não vou dizer que todos os homens são porcos arrogantes e ignorantes que merecem um belo chute em seus preciosos testículos. Só um homem em particular, traduziu Queen. Um em particular, que acabou de ter a audácia de me prevenir de que quaisquer segredos e sonhos que eu pudesse ter em relação a eles são inúteis. — Ai, meu Deus! As mãos de Queen, as mãos que Queen levou ao seu rosto, abafaram um som entre um gemido e um bufo. — De acordo com Gage, vocês terem caído de amores como otários não significa que ele e eu teremos um futuro juntos. — Como não estou certa de que os poderes de cura deles são páreo, para ir a de Síbio é uma boa ideia. Já ligar para a emergência? — perguntou Queen. — Ele disse, otários mesmo? — perguntou Laila. — Para ser justa, eu diria que esse comentário se deveu mais à preocupação dele com a própria situação do que a opinião sobre qualquer um de vocês. Queen pigarreou. — Ah, também é possível que ele tenha sido um idiota porque está projetando os sentimentos complexos dele em você. Síbio se alimentou a dar de ombros. O problema é dele. — Sim, mas se eu fosse você, tiraria alguma satisfação disso. — Se Gage está preocupado com a possibilidade de você se apaixonar por ele, é porque ele tem medo de estar apaixonado por você. Síbio apertou os lábios. O mau humor deu espaço à reflexão. — Hum, eu estava com muita raiva para enxergar desse ângulo. — Gostei. — Já sei. Vou dar a ele o tratamento Síbio. — Meu Deus, Síbio. Com exagerado horror em seu rosto, Queen segurou o braço da amiga. — O tratamento não. — O que é o tratamento? — perguntou Laila. — Isso dói? — O tratamento Síbio, projetado e executado por Síbio Kinski, tem múltiplas facetas e camadas, comentou Queen. Nenhum homem consegue resistir a ele. — É a abordagem, atitude e resposta. Distraídamente, Síbio afastou seu cabelo do rosto. — Conhecer a presa e adaptar esta abordagem, atitude e resposta às qualificações específicas. — Você pode acrescentar sedução e sexo se achar aceitável, mas tem mais a ver com a atração. Contato visual, linguagem corporal, conversa, guarda-roupa, tudo especificamente adaptado para o homem em questão. Ela suspirou. — Mas este não é o momento para esse tipo de coisa. Não importa quanto ele mereça. Mas depois que tudo terminar... — Ok. Preciso saber, decidiu Laila. — Como você adaptaria o tratamento para o Gage? — Fácil. Ele prefere mulheres sofisticadas com estilo, embora provavelmente pense o contrário. Sente-se mais atraído por mulheres fortes, porque as respeita. A mulher não deve ser tímida em relação ao sexo, mas se for segura e deixar rolar, ele não vai pensar duas vezes nela depois. Ele gosta de cérebro, temperamento com humor. — Sibio, você está se descrevendo — comentou Laila. Isso fez Sibio parar momentaneamente, mas então ela continuou. Ao contrário de Fox, ele não é carinhoso. Ao contrário de Cal, ele é livre do mundo. Ele joga. E uma mulher que saiba jogar atrairá sua atenção. Uma que saiba ganhar e perder. Como todo homem pode ser atraído fisicamente, mas só até certo ponto. Ele tem um excelente autocontrole em quase todas as situações. Por isso, o autocontrole seria primordial para atraí-lo. Quinn sorriu para Sibio. — Já está traçando um plano detalhado? — Claro, mas apenas hipotético. Dando de ombro, Sibio prosseguiu. Ele precisa de desafio. Por isso, eu teria que equilibrar interesse e desinteresse. Proporcionar-lhe o suficiente de ambos, a fim de desestabilizá-lo e... Ela parou e balançou a cabeça. — Não importa, porque não vou fazer isso. Os riscos desse jogo são muito altos. — Quando estávamos na universidade, você usou o tratamento com aquele cara que me traiu e depois sugeriu que tivéssemos um homenagem a tuar com a garota com quem ele me traiu. Aquele porco. Quinn colocou um dos braços ao redor dos ombros de Sibio e apertou com força. Sibio deu corda para aquele desgraçado, como se fosse um relógio. Quando ele achou que tinha conquistado, ela lhe deu um tapa tão forte que... — Nossa, foi lindo! — Mas sim, não acho que é o melhor momento para isso, dadas as atuais circunstâncias. — Ah, bem — falou Sibio. — Foi divertido pensar nisso. E me acalmou. É melhor a gente voltar para dentro. Quando Sibio entrou, Laila puxou Quinn para trás. — Só eu notei que ela se descreveu como o tipo de mulher por quem Gage se apaixonaria. — E não é interessante que ela não tenha percebido isso. Quinn pôs um dos braços ao redor do ombro de Laila. — Mesmo assim, na minha opinião, ela acertou na mosca. É exatamente a mulher por quem ele se apaixonaria. — Não vai ser divertido ver isso? — Isso é destino, Quinn. — Ou escolha? — Para todas nós. — Meu voto é escolha. — Mas como vou saber? Ela deu um tapinho em Laila. — Não me importo muito com isso, desde que estejamos felizes. Pensando exatamente o mesmo, Laila olhou para Fox ao entrar na cozinha. Ele abriu uma coca-cola, rindo de alguma coisa que Cal havia dito. Quando seus olhos castanhos olharam na direção dela, brilharam como estrelas. — Prontas para saber seu futuro? — Perguntou ele. — Primeiro quero lhe fazer uma pergunta. — Era importante que fosse naquele momento, percebeu, antes que as cartas fossem viradas. — Claro. — Você quer se casar comigo? A conversa ao redor deles parou. Durante longos segundos não houve nenhum som, enquanto ele a olhava. — Sim. — Agora? — Fox, eu estou falando sério. — Eu também. — Estava pensando mais em fevereiro. Ele tomou um gole de sua coca. — Foi em fevereiro que eu a vi pela primeira vez. Achei que faria mais sentido. — Você tem pensado nisso? — Sim, tenho, porque estou apaixonado por você. Mas fico feliz por você ter pedido a minha mão antes. Isso acaba com a pressão. Com uma risada, ele a ergueu do chão. — Fevereiro está bom para você? — Está perfeito. Ela pôs as mãos em concha na bochecha dele e o beijou. Então levantou a cabeça e sorriu. — Fox e eu vamos nos casar em fevereiro. Entre parabéns e abraços, Sibyl captou o olhar de Gade. — Não se preocupe, disse ele calmamente. Não vou pedir em você em casamento. Ela pôs a chaleira no fogo para preparar um chá e se manter calma e centrada enquanto eles voltassem ao trabalho. Capítulo 8 — Qualquer homem em juízo perfeito ficaria atento a cartas dadas e recusadas antes de apostar. Devia ter ficado calado, guardado o pensamento para si mesmo. Em vez disso, manteve-se na defensiva. Sibyl tinha razão em revidar, sem dúvida. Agora a questão era como voltar a equilibrar as coisas sem precisar atravessar as águas turvas das desculpas. Poderia usar a desculpa do bem maior, mas por mais que fosse verdade, era insuficiente. Decidiu improvisar e foi a pé até a casa alugada. Queen estava no meio da escada quando ele chegou. — Oi, você não veio trabalhar, não é? — Na verdade, Queen foi direto até ele, com uma profusão de palavras e movimentos. — Porque estamos precisando muito de ajuda. Fox e Cal estão em reuniões. Lá ela está na boutique, com o pai de Cal, discutindo planos. Ficou tudo nas minhas costas e na de Sib. E, na verdade, tenho que dar um pulo em casa para pegar umas coisas. Tem café fresco na cozinha. Pode levar para ela? Volto em vinte minutos. Ela saiu pela porta, antes de Gade poder pronunciar uma só palavra. Pelo menos metade do que Queen havia dito era bobagem improvisada. Mas, como serviu aos seus objetivos, voltou para a cozinha. Encheu duas canecas de café e as levou para cima. O farto cabelo cacheado de Sibio escapava dos grampos que ela usava para prendê-lo no alto da cabeça. Um estilo diferente, pelo menos do que ele havia visto, e muito sensual. Ela estava trabalhando de costas para ele. No grande quarto branco, quadro branco, outro gráfico notou reconhecendo os nomes das cartas que todos haviam escolhido em várias rodadas na noite anterior. A música vinha de um dos laptops na sala, irradiando a voz de Melissa Edred. Não seria mais eficaz digitar isso no computador? Gade viu o sobressalto e a rápida recuperação, antes de ela se virar. O olhar que ele lançou foi o que ele considerou neutro. Já estão no computador, mas assim é mais fácil de vislumbrar e mais acessível para todo o grupo. — Um desses cafés é meu, ou você planeja beber os dois? Ele se aproximou e lhe estendeu uma caneca. — Queen precisou dar um pulo em casa para pegar uma coisa. Volta em vinte minutos. Houve um lampejo de irritação no rosto de Sibio, antes de ela se virar novamente para o quadro. — Neste caso, é melhor você descer ou ir lá para fora até ter alguém por perto para protegê-lo dos meus truques. — Posso lidar com você. Ela lhe lançou um olhar por cima do ombro. Os outros pensaram o mesmo. Estavam errados. Dani se decidiu, Gade, enquanto ela continuava a escrever com sua caligrafia perfeita. Quando um homem não sabia jogar direito, tinha que acertar suas perdas. — Eu me comportei mal. — Eu sei. Ele bebeu um pouco do café e observou, tentando descobrir por que a frieza e o desinteresse dela o irritavam. Então, colocou a caneca na mesa e segurou Sibio pelo braço para obter sua atenção. — Olhe. — Cuidado. Na última vez que você começou, uma afirmação assim acabou metendo os pés pelas mãos. — Imagino que ache tão desagradável quanto eu cometer o mesmo erro duas vezes. — Nunca disse que cometi um erro. Quando Sibio reagiu com silêncio e um longo olhar vazio, ocorreu a Gade que ela se sairia muito bem em uma mesa de pôquer. — Está bem, está bem. Como eu não a vejo como uma pessoa provocadora, está bastante claro que vamos acabar na cama juntos. O som que Sibio emitiu não foi bem o de uma risada, mas o de um insulto. — Eu não apostaria nisso. — Gosto das probabilidades, mas o ponto é que pensei que ambos gostaríamos de ter as regras estabelecidas antes. Eu passei do limite ao pensar que você estivesse procurando algo mais. — Esta foi a parte além do limite. — Me dá um desconto, Sibio. — Na verdade, já dei. Ela pensou no tratamento e sorriu. — Você só não sabe disso. Posso perguntar uma coisa? — Você acredita mesmo que é tão irresistível, tão atraente, que vou me apaixonar por você e começar a sonhar com casamento? — Não, não acredito. Mas posso ser sincero? — Sim, por favor. — Todas as ligações e conexões, como você as chamou, disse apontando para o quadro, começam a me deixar desconfortável. Quanto mais eu sentia desejo por você, e sei muito bem que é mútuo, mais eu me preocupava. — E aquilo, concluiu Sibio, era o mais perto de um pedido de desculpas a que ele podia chegar. — Está bem, está bem, disse ela, imitando-o. — Vou dar um desconto, um pouco maior do que já dei para você. Vou levar em conta o fato de que nós dois somos adultos e espertos o suficiente para resistir aos nossos desejos. — Se acharmos que satisfazê-lo, deixará a outra parte perdidamente apaixonada. — Isso funciona para você? — Sim, funciona. — Neste caso, pode ir embora e fazer o que quiser. Ou fique e contribua. — Defina, contribua. — Analise comigo os mapas e gráficos. — Talvez você veja algo que deixamos passar. Ela começou a escrever de novo. — Depois, se ainda estiver aqui, talvez fosse uma boa ideia tentarmos outra ligação psíquica. Mas com a supervisão de alguém. Acho mais seguro assim. Se o momento tivesse sido o outro e o cachorro tivesse chegado lá mais cedo... — Também pensei nisso. — Até termos um controle maior, não deveríamos tentar esse tipo de coisa sozinhos. — Certo. — Antes, quero que me explique a situação das cartas. Fiz uma lista das cartas que tirei, suas e minhas, as que tirei com Q, e Laila, e depois com o grupo todo. Há vinte e dois arcanos maiores em um baralho de tarô. Você e eu escolhemos cinco cartas cada. Todas eram arcanos maiores. Ele examinou o quadro e assentiu. — Aqui estão os resultados das cartas que tirei com as meninas. Cinco cartas cada uma. E adivinhe só. — Quinze arcanos maiores. Quando tirei as minhas cartas com o nosso grupo completo, as três primeiras foram nove arcanos maiores. As três últimas foram rainha de espadas, dez de paus e quatro de copas. Sendo que, como decidi ser a última do grupo a tirar as cartas, todos os vinte e dois arcanos maiores já tinham sido escolhidas. — Agora preste atenção. — Incrivelmente cada mulher tirou uma rainha e cada homem um rei. A minha rainha de espadas representa alguém em guarda, uma mulher que usa inteligência para conquistar o próprio caminho. A rainha de espadas geralmente é representada por uma mulher de cabelos e olhos escuros. Dez de paus representa a determinação de ser bem-sucedido. — Quatro de copas ajuda de uma fonte positiva, novas possibilidades e ou relacionamentos. Gage recuou e franziu as sobrancelhas examinando o quadro. — Meu palpite é que as cartas dos arcanos menores representam não só quem somos, mas também o que precisamos fazer individualmente para ajudar o todo. As cartas repetidas representam o que foi estabelecido antes de nós, o que está por vir e o possível resultado. — E quanto ao meu rei? — Espadas de novo. — Representa um homem de ação, com mente analítica. — Depois você tem o nove de copas, alguém que gosta de vida boa e alcançou sucesso material. Então ela suspirou. — Como Key e eu estamos mais familiarizados com o tarô e seus resultados, vamos analisar cada detalhe, examinar os significados de cada subconjunto e a ordem das escolhas individuais, repetições e assim por diante. — O que nos dirá... — Os pontos fortes e fracos de cada um. — Isso é primordial, não é? — Para cada um de nós, cada subconjunto e o todo. — Por falar em quê? — Continuou. — Sibyl. — Quando Queen entrou pela porta, você encontrou o que foi pegar? — Perguntou ela docemente. — O quê? — Ah, aquela coisa. — Não consegui pegar, eles tinham saído. — Então, o que vamos fazer? — Eu e você vamos nos dedicar às cartas. Gade usará sua mente analítica e seu julgamento nos mapas e gráficos. — Ótimo. Não foi maravilhoso, Carl e eu, tirarmos o rei e a rainha de paus? Ela deu um sorriso radiante para Gade. — Nós dois preferimos a vida no campo. Somos leais e temos fortes laços familiares. — Conveniente. Com isso, Gade decidiu que os mapas precisavam de sua atenção. Ele se perguntou quantas horas elas tinham dedicado àquilo tudo, os afinetes, as impressões. Entendi e valorizava a pesquisa, mas, sinceramente, não conseguia ver como fichas codificadas por cores podiam ser úteis contra as forças do mal. Estudando o mapa de Hollow, sua mente automaticamente projetou casas, prédios e locais importantes. Quantas vezes ele havia atravessado aquelas ruas de bicicleta e depois de carro? Lá estava a casa em que o cachorro se afogara durante o segundo do set. No verão anterior, Fox, Carl e ele tinham dado uma escapada para nadar nela em uma noite quente de verão. O banco ficava naquela esquina. Ele abriu uma conta lá quando completou 13 anos para guardar o dinheiro em um lugar onde o velho não pudesse roubar. E aquele idiota do Derek Knapper havia abrigado com Fox perto dali uma noite, só para se divertir. A casa dos Foster estivera bem ali, em Parkside. E no portão da família ele havia perdido sua virgindade e tirado a da bela Jenny Foster em uma noite memorável, quando os pais dela tinham saído para comemorar seu aniversário de casamento. Menos de 18 meses depois, muito depois de ele e Jenny se separarem, a mãe dela deu fogo à cama enquanto o pai de Jenny dormia. Houveram muitos incêndios durante aquele período dos sete e o Sr. Foster foram um dos sortudos. Ele havia acordado, apagado o fogo e conseguido subjugar sua esposa antes de ela incendiar os filhos. Havia o bar onde ficaram, ridiculamente bêbados, quando ele tinha voltado para comemorar o seu vigésimo primeiro aniversário. Alguns anos antes, Lisa Hodges tinha saído cambaleando daquele mesmo bar e atirado em tudo que se movia. E em coisas que não se moviam também. Gage se lembrou de que durante aquele set, ela havia lhe metido uma bala no braço e depois lhe oferecido sexo oral. Tempos estranhos. Ele examinou os gráficos e os mapas, mas não parecia haver em rolo uma área com mais episódios de violência ou atividade paranormal. Perda de tempo, pensou. Eles poderiam fazer isso durante semanas, que nada mudaria. Tudo o que provava era que em algum momento, quase todos os lugares dentro do limite da cidade foram atingidos. O parque, o campo de beisebol, a antiga biblioteca, o boliche, bares, lojas, casas particulares. Documentá-los não impediria que fossem atingidos de novo quando... Deu um passo para trás. Usou a memória para expandir Hawkins Hollow no mapa. Talvez isso não significasse nada, mas os estúpidos alfinetes estavam bem lá. Pegando a caixa, começou a acrescentar alfinetes azuis ao mapa. — O que está fazendo? — perguntou Síbio. — Por quê? Ele a interrompeu, erguendo um dedo, enquanto o rei avivara sua memória e acrescentava mais alfinetes. — Deve haver mais — pensou. — Esses locais já foram marcados — salientou Síbio. — Quando ele fez uma pausa. — Sim, todos esses locais foram atingidos mais de uma vez. — Alguns em todos os sete. E em alguns já houve um incidente dessa vez. — Múltiplos ataques são comuns. Quinn se aproximou para estudar o mapa. — Ainda mais porque Hawkins Hollow é uma cidade pequena. — Sim, interessante, não acha? — Mas o que os alfinetes azuis representam? — perguntou Síbio. — Lugares, lembranças, locais de maior ou menor destaque. O boliche, nós três, passávamos muito tempo lá quando éramos criança. Eu morava no terceiro andar e trabalhava no boliche, como Cal e Fox, para custear despesas pessoais. O primeiro incidente violento ocorreu no boliche, na noite de nosso décimo aniversário. Pelo menos um ato de violência ocorreu lá, a cada período dos sete. Desta vez tivemos a confusão no dia dos namorados, e Twisse me fez voltar ao apartamento. — Ilusão ou não, pareceu bastante real. Levei muitas surras lá. — Violência gera violência — murmurou Síbio. — Houve um retorno aos locais onde vocês tiveram uma experiência violenta. — Não só isso, veja. Ele deu uma pacadinha no mapa. Fiz sexo pela primeira vez nessa casa aos quinze anos. — Precoce — exclamou Quinn. A oportunidade surgiu e eu aceitei. No sete anterior, a dona da casa tentou incendiá-la com todos dentro. Felizmente não conseguiu. No sete seguinte a esse, minha ex tinha se casado com seu namorado de faculdade e se mudado, e o resto da família foi morar fora da cidade. Mas o homem que comprou a casa quebrou todos os espelhos do lugar. Isso aconteceu em primeiro de julho. E, segundo a esposa dele, quando fez isso, começou a gritar sobre demônios no vidro. — Energia sexual ou violenta — sua, de Cal e de Fox — acrescentou Síbio. — Sim, isso é muito interessante. — Deve haver mais. Também é interessante o fato de que até o mês passado nunca houve incidentes na fazenda da família de Fox. Aquilo não foi real, mas aconteceu. Também nunca havia acontecido nada na casa dos pais de Cal. — Mas isso é algo a que deveríamos ficar atentos. — Vou telefonar para Cal. Quindis parou para fora da sala. — Bem, rei de espadas. Sua mente observadora e analítica pode estar prestes a descobrir alguma coisa. Síbio bateu com um dedo no mapa. — Esta é a nossa casa. Nunca houve incidentes aqui antes de virmos morar nela. Pode ter ocorrido algo que não sabemos. — Se tivesse, você já saberia. Mas depois que nos mudamos, começou a acontecer. Direcionado para nós. Muito provavelmente usando nossa energia como combustível. O primeiro incidente de que você teve conhecimento foi no boliche, quando vocês três estavam presentes. Desta vez, o boliche foi cenário do primeiro grande incidente ilusório, quando quatro de nós estávamos lá. — O que você está procurando? — Um padrão no padrão. — No segundo sete, uma das principais ocorrências envolveu uma mulher saindo de um bar e disparando uma arma. Você foi atingido. — Sim. — Três de vocês estavam no local. E é claro, o álcool tornou a mulher mais suscetível. Mas como vocês só tinham 17 anos, é pouco provável que tenham passado muito tempo naquele bar ou tido algum tipo de experiência lá que... O velho passou muito tempo lá. Entendendo aonde ela queria chegar, Gade não viu nenhuma necessidade de ser reservado. Ele me chutou para fora quando fui procurá-lo. Eu tinha uns sete anos. Foi a primeira vez que ele me machucou seriamente. — Era isso que você estava procurando? — Sim. Quando Sibyl não demonstrou pena e não ofereceu nenhum gesto de conforto, os músculos do estômago de Gade relaxaram de novo. — No último dos sete, fomos para a Pedra Pagã à meia-noite para tentar fazer o ritual de novo, contou Gade. Não sei onde ocorreu o primeiro incidente, mas aquele ano foi o pior de todos. — Certo. Vamos retroceder. O que você lembra de ter acontecido primeiro naquele ano? — Os sonhos sempre vêm primeiro. Eu voltei para a rolo no início da primavera. Ficamos no apartamento que Cal tinha na época. Eu vi o desgraçado agachado na placa de Bem-vindo a Rock's Hollow. Quando entrei na cidade, tinha-me esquecido disso. E na primeira noite, ao raiar do dia, nós três estávamos na casa de Cal quando os corvos atacaram. — Onde? — Na rua principal. Eles gostam mais de lá. — Mas com mais força, no prédio onde nos encontrávamos. — Sim, esse foi o mais atingido. E houve muitas brigas na escola secundária. Pessoas atribuíram isso ao estresse do fim do ano. — Acho que podemos trabalhar com esses dados, respondeu Cíbil, voltando ao seu computador e começando a digitar. — Muitas informações, referências cruzadas e assim por diante, mas podemos trabalhar nisso. Ela ergueu os olhos brevemente quando Quinn voltou. — Cal está vindo? — Saindo agora da casa dos pais. — Diga para Fox e Lila virem também, avisou Cíbil. — Ela conseguiu alguma coisa? Perguntou Quinn para Gade. — Parece que sim. — Em uma guerra, a defesa é tão essencial quanto o ataque, brincou Cíbil. — Nós vamos analisar os locais de mais alto risco e depois pensaremos em como nos defender. Gade seguiu a linha de pensamento de Cíbil e tentou ver o padrão dentro do padrão. Ele ficou em um canto quando os outros chegaram e encheram o pequeno escritório. — Nós concordamos que somos catalisadores, começou Cíbil. Sabemos que três homens libertaram a entidade que chamamos de Tuísse. Realizando um ritual de sangue, sabemos que Quinn teve seu primeiro contato com o demônio em fevereiro, mais cedo do que já havia sido registrado. O primeiro contato de Lila e Quinn foi no hotel. Desde então, o demônio se tornou mais rápido e mais forte. No boliche durante o baile, quando quatro de nós estavam os presentes. O ataque a caroço na casa de Cal, quando os seis estavam lá. Desta vez, registramos as aparições individuais e em grupos. Novamente no boliche, no escritório de Fox e nesta casa. Então, quando comparamos com os sete anteriores, encontramos um padrão. O boliche é um local importante. Quinn estudou o mapa atualizado, a escola, o bar, a antiga casa dos Foster, a área ao redor da rua principal. Há razões óbvias para tudo isso, mas é interessante o fato de que, antes desse ano, nunca tinha ocorrido um incidente no prédio de Fox, e nem nesta casa. Estamos prestes a descobrir algo aqui. Por que não vimos isso antes? Perguntou Fox. Como deixamos isso passar? Nunca fizemos mapas e gráficos, salientou Fox, fazendo anotações, claro, mas nunca as reunimos visivelmente. E você vê isso todos os dias, acrescentou Cíbil. Você e Cal vivem aqui, veem a cidade todos os dias, as ruas e os prédios. Gade não. Então, quando ele olha para o mapa, o enxerga de modo diferente, e faz o que faz para ganhar a vida. Procura padrões. O que faremos com isso? Perguntou Laila. Acrescentaremos o máximo de dados possíveis dessas memórias, começou Cíbil. Registraremos tudo, analisaremos os padrões resultantes e calcularemos as possibilidades do primeiro ou dos primeiros ataques, concluiu Gade quando ela olhou. O boliche no primeiro ano, o bar no segundo. Não sabemos o que foi atingido no terceiro, porque estávamos na pedra pagã. Poderíamos saber. Olhando para o mapa, com o senho franzido, Cal pôs o dedo em um ponto. Meu pai ficou na cidade. Ele sabia que estávamos indo para a clareira tentar acabar com isso, e ficou no caso de... Eu não sabia. Ele só me contou depois que tudo terminou. Ele ficou perto da delegacia de polícia, e acabou ajudando a impedir uma briga no estacionamento do banco. Aconteceu algo de importante com vocês, um de vocês lá? Sim. Fox enfiou os polegares em seus bolsos na frente, Napper me deu uma surra lá antes de eu recuperar o fôlego e revidar. É exatamente isso que estou procurando, disse Cíbil. Onde você perdeu a vigiidade, Cal? Bem, meu Deus! Não seja tímido, disse Quinn, contendo o riso e dando tapinha no ombro dele, no banco traseiro de meu carro. Ele começou tarde, salientou o Gade, caldeu de ombros. Tenho compensado isso desde então. Foi o que ouvi dizer, comentou Cíbil, e Quinn riu de novo. Onde você estava estacionado? Na Rocky Mount Lane. Não havia muitas casas lá naquela época. Estavam começando a ser construídas, então. Ele inclinou a cabeça e pôs um dedo no mapa. Aqui. Bem aqui. E no último dos sete, duas daquelas casas foram queimadas. Fox? Ao lado do riacho. Fora do limite da cidade. Há algumas casas lá agora, mas não fazem parte de Hollow. Não sei se isso é importante. De qualquer maneira, deveríamos registrá-lo. O que vamos precisar que você faça, todos vocês façam, é vasculhar a memória, pensar no passado, anotar tudo e todos os lugares que poderiam ser significativos. Depois, vamos correlacioná-los. Laila, você é ótima nisso. Está bem. Minha futura loja tem sido atingida em todos os sete, e desta vez sofreu danos. Aconteceu alguma coisa lá? Era apenas uma lojinha. O tom de voz de Gade e o silêncio de Cal e Fox informaram a Síbio que aquilo não era apenas significativo, era monumental. Uma espécie de antiquário barato. Minha mãe trabalhava lá em regime de meio expediente. Todos nós o frequentávamos. Acho que nossas mães iam juntas para almoçar, ou saber das últimas novidades da cidade. Não me lembro. Mas estávamos todos lá quando... Quando ela adoeceu, teve uma hemorragia. Estava grávida. Não consigo me lembrar de mais nada. Mas estávamos todos lá quando... Eles chamaram uma ambulância, completou Cal, para Gade. Não ter que fazer isso. A mãe de Fox foi com ela, e a minha levou nós três para casa. Não conseguiram salvá-la ou salvar o bebê. Na última vez em que a vi, ela estava deitada no chão daquela loja, sangrando. Acho que isso é muito significativo. Preciso de mais café. No andar de baixo, ele passou pelo bulho e foi direto para a varanda. Momentos depois, Sibio apareceu. Sinto muito. Muito mesmo. Não havia nada que eu pudesse fazer naquela época, e não há nada que se possa fazer agora. Sibio se aproximou dele e pôs uma das mãos no braço. Ainda assim, eu sinto muito. Sei como é perder um dos pais. Sei como isso pode marcar sua vida. Não importa quanto tempo passe e quais foram as circunstâncias. Ainda há uma criança em nós que sofre. Ela me falou que tudo ia ficar bem. A última coisa que garantiu foi... Não se preocupe, querido. Não tenha medo. Tudo vai ficar bem. Não ficou. Espero que ela tenha acreditado no que me disse. Mas calma, ele se virou para Sibio. Se você estiver certa, e eu acho que está, vou encontrar um modo de matá-lo. Vou matá-lo usando o sangue, a dor e o medo da minha mãe como combustível. Aqui e agora, juro fazer isso. Ótimo. Olhando nos olhos, Sibio estendeu uma das mãos. Vou girar também. Você nem mesmo a conhecia. Eu mal. Ela o interrompeu, tomando o rosto dele nas mãos e lhe deu um beijo rápido e ardente, que foi mais confortador do que uma dúzia de palavras suaves. Eu juro. Mesmo ao recuar, Sibio manteve as mãos no rosto dele e uma lágrima escorreu pela bochecha dela. Perturbado, Gade encostou sua testa na dela. Obrigada, sussurrou ele, grato, pelo conforto das lágrimas de Sibio. Capítulo 9 Na futura boutique Irmãs, Sibio estudava as pinceladas de cor nas várias paredes. Cores novas para cobrir velhas feridas e cicatrizes, pensou. Lá ela já havia pendurado uma placa em escala com as mudanças e os acréscimos projetados para o local. Tornara-se fácil visualizar como ficaria. Para Sibio era fácil visualizar como fora. Com um garotinho apavorado e confuso, com a mãe sangrando no chão de um brechó. A partir daquele momento, a vida de Gade mudara. Ele havia juntado os cacos, mas a perda sofrida da mãe mudara a vida dele para sempre. Sua vida também mudara para sempre depois do suicídio de seu pai. Outro golpe para Gade foi a primeira vez em que o pai levantou a mão para ele. Outra marca, outra mudança. Depois, mais uma no décimo aniversário. eram muitos golpes para um garoto só. Seria preciso um homem forte e determinado para conseguir construir uma vida em cima daquilo. Como o tagarelar havia cessado, ela se virou para as amigas. Lyle e Quinn a observavam. Você estava pensando no que aconteceu aqui, não é? Na mãe de Gade. Os olhos de Lyle se obscureceram enquanto ela olhava ao redor da loja. Passei muito tempo pensando nisso ontem à noite. A outra, propriedade a alguns quarteirões daqui. Talvez fosse melhor considerar alugá-lo em vez de... Não, não. Este espaço é seu. Gade nunca me contou a relação dele com este lugar. Fox e Cal também não. Quando perguntei a Fox sobre isso, ele disse que o importante era tornar as coisas o que deveriam ser ou preservar o que estavam destinadas a ser. Sabe como ele é? Ele tem razão. Pintura nova, pensou Sibyl. Cor e luz. Se não preservarmos o que é nosso ou não o recuperarmos, já teremos perdido. Nenhum de nós pode mudar o que aconteceu com a mãe de Gade ou as coisas ruins que aconteceram desde então. Para mim, isto é um grande tapa na cara de Twisse. Quanto a Gade, ele contou que a mãe gostava de vir aqui. Acho que ela gostaria de ver você ser bem-sucedida em um lugar do qual gostava. Concordo. E não só porque este lugar será um sucesso, acrescentou Queen. Você colocará muita energia positiva aqui. Isto é um símbolo poderoso. Sibyl assentiu. Preencha este lugar de energia boa, Laila. Laila suspirou. Como estou prestes a ficar mais uma vez oficialmente desempregada, terei muito tempo para isso. Mas agora tenho que ir ao escritório. é o primeiro dia de treinamento da minha substituta. Como ela está se saindo? Perguntou Queen. Acho que será perfeita. É inteligente, eficiente, organizada, casada e com dois filhos adolescentes. Gosto dela. Fox tem um pouco de medo dela. Logo, ela é perfeita. Antes de saírem, Laila olhou para Sibyl. Se você encontrar Gade hoje, pode perguntar a opinião dele. Se for difícil demais para ele, posso dar uma olhada naquela outra propriedade? Pode deixar, eu pergunto. Depois que Laila trancou a porta e se virou na direção oposta à do escritório, Queen deu o braço para Sibyl. Por que não faz isso agora? O quê? Falar com Gade? Sei que está preocupada. Ele é adulto, pode. Siby, não negue. Você está preocupada com Gade. Está ligada a ele. Há um sentimento a mais também. Sibyl suspirou. Tem razão. Você está pensando no garotinho que perdeu a mãe e cujo pai escolheu a garrafa em vez do filho. No garoto que sofreu mais golpes do que deveria e no homem que não se afastou quando poderia. Portanto, há elementos de solidariedade e respeito nesse sentimento. Como sempre, você está certa. Ele é esperto, leal, um pouco cabeçadura, intrigante e, é claro, extremamente sensual. De fato, concordou Sibyl. Então, vá falar com ele. Alivia a consciência de Layla e entenda melhor esse sentimento. Assim, poderá se concentrar no que devemos fazer a seguir. Posso falar com ele mais tarde, Queen. Mal começamos a trabalhar nas novas pistas e eu ainda preciso dar uma olhada no resultado das cartas de Tarou. Além disso, por nada nesse mundo vou deixar você sozinha naquela casa. Foi para isso que inventaram os laptops ou levar o meu para o boliche e me instalar no escritório de Cal. Você pode me fazer companhia mais tarde depois de falar com o Gade. É, talvez seja uma boa ideia. Amiga, disse Queen, enquanto elas entravam na casa. Ter boas ideias é a minha maior qualidade. No balcão da cozinha de Cal, com o café na mão, o Gade listava suas memórias no próprio laptop. Muitas coisas ruins tinham acontecido em sua vida. Ao digitá-las, começou a perceber que havia um punhado de locais onde elas se repetiam. Ainda assim, aquilo não fazia sentido. Experimentar o pior de sua vida, dor, medo, luta e fúria naquele maldito apartamento em cima do boliche. Embora tivesse ocorrido incidentes lá durante todos os sete, não conseguia se lembrar de nenhum significativo. Nenhuma morte, nenhum incêndio ao saque. Isto era estranho, não era? Uma instituição na cidade e seu lar da infância. O boliche da família de Cal era, em um sentido muito real, o ponto de encontro favorito dos três amigos. Ainda assim, quando a infecção se alastrou e as pessoas estavam incendiando, quebrando e se surrando, o velho Balrama permaneceu quase intocado. Por quê? Havia antiga biblioteca, os três tinham passado muito tempo no local. A bisavó de Cal dirigia o local. Annie Hawkins vivera e morrera lá durante o início da colonização de Hawkins Hollow. Fox enfrentara uma tragédia no set anterior, quando sua noiva pulou do telhado. Mas, mas era a única tragédia de que podia se lembrar naquele local. Não houve incêndios ou pilhagens na biblioteca, mesmo com todos aqueles livros. As escolas sempre eram atingidas, mas a primária ficara praticamente intacta. Interessante. Estudou o mapa da cidade mais uma vez. A leve irritação da batida à porta da frente se transformou em outro tipo de especulação quando ele descobriu que era síbio. Por que não entrou? perguntou ele. Sou educada só a isso. Ela fechou a porta e depois inclinou a cabeça enquanto examinava. Noite difícil? Eu teria vestido um terno e uma gravata se estivesse esperando a companhia de alguém com uma educação tão exemplar. Engraçadinho, mas não faria mal se barbear, sabia? Fui encarregada de discutir algo com você. Vai demorar muito? Estou trabalhando. O brilho de diversão nos olhos de síbio mexeu com ele. Há um minuto você queria ser um anfitrião mais gentil. Pois é, acabei de me lembrar que esta casa não é minha, salientou Gade. Ela passou por Gade com o que ele considerou ser seu andar sensual. Não importa se eu fizer chá? Gade deu de ombros. Vá em frente. Síbio tirou a chaleira do fogão e foi até a pia. Ele não estava particularmente irritado por ela ter vindo. Não era ruim ter uma bela mulher fazendo chá na cozinha. A questão é que não era só uma bela mulher. Era síbio. Houvera algo intenso entre eles na noite anterior quando ela o havia beijado e derramado lágrimas por ele. Não foi sexual. Com uma parte sexual ele podia lidar. Fosse o que fosse e o que tivesse acontecido entre eles era muito mais perigoso do que o sexo. Ela olhou por cima do ombro e naquele instante Gade sentiu a reconhecível energia da atração física e se manteve firme. No que está trabalhando? Perguntou síbio. Meu dever de casa respondeu Gade. Muito bem. Tirei dez professora. Síbio ergueu os olhos para ele. Sou sensível ao mau humor. Então, que tal se eu pular o chá e ir direto ao assunto e deixá-lo em paz? Termine o chá. Isso não me atrapalha. O que quer discutir? Era fascinante observar o rosto de Síbio enquanto ela se dividia entre ficar irritada e mandá-lo se danar. Ela se virou, pegou uma xícara e se encostou no balcão enquanto esperava a água fervir. Laila está pensando em um local alternativo para a boutique. E isso precisa ser discutido comigo por... Ela está preocupada com seus sentimentos. Meus sentimentos em relação a boutiques? Por que ela iria... Síbio se virou para apagar o fogo sob a chaleira fervente. Ela está preocupada com a possibilidade de que o local ainda o faça sofrer. Como as cartas indicaram, compaixão e empatia são alguns dos pontos fortes de Laila. Você é irmão do Fox no sentido mais real da palavra. Por isso ela o ama e está disposta a mudar seus planos. Não há necessidade nisso. Ela não tem que... Isso não é... Gage. Não conseguia encontrar palavras. Simplesmente lhe fugiram. Vou falar com ela. Não. Eu falo, meu Deus. É só um lugar onde algo ruim aconteceu. Se fechassem todos os lugares em que aconteceu algo ruim em rolo, a cidade não existiria. Eu não me importaria nem um pouco com isso. Mas, pessoas de quem eu gosto, sim. A lealdade. é mesmo um dos pontos fortes dele, pensou Sibyl. Ela fará aquele lugar funcionar. Acredite. Estou vendo as mudanças. São duas visões diferentes, dois potenciais diferentes. Em uma, o lugar estava incendiado com as janelas quebradas e as paredes sermoscadas. Ela estava sozinha lá dentro. Havia luz entrando pela janela da frente quebrada, o que, de algum modo, tornava aquilo pior. O mundo como brilhava sobre as ruínas das esperanças dela. Esperando-se de novo, Sibyl se serviu de uma xícara de chá. Na outra, a luz brilhava através do vidro reluzente e sobre o chão polido. Ela não estava sozinha. Havia pessoas dentro, olhando para as vitrines e araras. Muito movimento e cor. Não sei o que poderia acontecer. Ansei que ela precisa tentar esta segunda versão da realidade. poderá se você aceitar. Eu aceito. Bem, como cumpri minha missão, vou deixá-la em paz. Beba, seu maldito chá. Ela pegou a xícara e se encostou no balcão, de modo que eles ficassem um de frente para o outro. Havia um brilho de solidariedade em seus grandes olhos castanhos. O amor é um fardo, não é? E aqui está você lidando com o de Cal e o de Fox e dos Hawkins e o dos Barry O'Dells. Agora a Laila inclui o dela e a Queen, que é uma explosão de sentimentos. Não admira que esteja de mau humor. Esta é sua opinião. Para mim, isso é normal. Sendo assim, ela contornou o balcão para olhar por cima do ombro de Gade para a tela do laptop. Meu Deus, você está mesmo fazendo seu dever de casa. Ela tem cheiro de florestas no outono, pensou Gade. Nada frágil e delicado como a primavera, mas forte e vívido. Muitos locais, comentou ela. Acho que entendo a ideia básica de seus agrupamentos, mas me explique e eu... Gade pensou no movimento, apenas o fez. Sabia que era um erro, mas não parecia ser. Não tinha o sabor de um. Estava beijando e síbil e com os dedos enfiados no cabelo dela antes que qualquer um dos dois soubesse o que estava acontecendo. Ele havia lhe tirado o equilíbrio, por isso ela se apoiou em um dos ombros. Não recuou ou empurrou, mas afundou neles, sem se render, mas como uma mulher que escolheu aproveitar. Não estou seduzindo você, que isso fique bem claro, disse Gade, com a boca a um centímetro da idade síbil. Não sou de descumprir acordos, então vou ser direto. Podemos ficar nisso ou ir lá para cima. Você está certo. Isso, definitivamente não é sedução. Você, de todos os termos, lembrou Gade, se quiser mudá-los... Não, não, trato é trato. Então ela o beijou, não só de forma sensual, como também ávidamente. E embora eu goste de ficar nisso, é... Síbil se calou quando eles ouviram uma batida à porta. Que tal eu ir ver quem é? Você talvez precise de um ou dois minutos para se acalmar. E eu também, pensou Síbil ao sair da cozinha. Como não tinha nada contra mergulhar de cabeça, afinal de contas era uma boa nadadora e sensata. Mas não fazia mal algum primeiro respirar fundo e depois decidir se queria mergulhar de cabeça naquele momento em particular. Ela abriu a porta. Demorou um instante para reconhecer o homem que vira algumas vezes no boliche. Gade devia ter puxado a mãe, porque não havia nenhuma semelhança entre pai e filho. Senhor Turner, sou Síbil Kinski. Ele parecia constrangido e um pouco assustado. O cabelo havia ficado ralo e grisalho. Tinha altura de Gade, mas era bem mais magro. Devia ser por causa dos anos de bebida, que também lhe haviam enrugado o rosto. Os olhos, de um azul desbotado, pareciam se esforçar para se fixar nos dela. Desculpe, achei que Gade estivesse aqui. Eu poderia... Sim, ele está. Entre, ele está na cozinha. Por que não se senta enquanto vou? Ele não vai se sentar. Ele não vai ficar. A voz de Gade foi brutalmente neutra. Você vai embora agora. Gade, estou ocupado e você não é bem-vindo aqui. Eu convidei o Sr. Turner a entrar. As palavras de Sibyl caíram como pedras no poço profundo do silêncio. Me desculpe por isso. Vou deixá-los a sós, com licença. Gade nem a olhou quando ela foi na direção da cozinha. Você não é bem-vindo aqui, repetiu. Eu quero apenas dizer algumas coisas. Isso não é problema meu. Não quero ouvi-las. O Maxlar de Bill se enrijeceu e a boca se firmou. Eu estou adiando isso desde que você voltou para a cidade. Não posso adiar mais. Me dê apenas cinco minutos, pelo amor de Deus. Cinco minutos e não incomodarei mais. Sei que você só vai ao boliche quando não estou lá. Me escute até o fim. Vou me manter afastado sempre que quiser visitar Cal. Não vou me aproximar de você. Tenha minha palavra. Como se a sua palavra valesse muito. O rosto de Bill ficou corado e depois pálido de novo. É só o que eu quero. Cinco minutos e depois você vai se livrar de mim. Já me livrei de você. Gade deu de ombros. Mas ok, você tem cinco minutos. Obrigada. Bill pegarreou. Sou um alcoólatra. Estou sóbrio há cinco anos, seis meses e vinte dias. Deixei a bebida assumir o controle de minha vida. Eu a usei como uma desculpa para machucá-lo. Deveria ter cuidado de você, protegido você. Você não tinha ninguém, mais ninguém e isso foi culpa minha. Usei meus punhos e meu cinto em você e teria continuado a usar se você não tivesse crescido o suficiente para me impedir. Fiz promessas que não cumpri várias vezes. Não fui um bom pai, não fui um bom homem. Ele ficou com a voz trêmula e desviou o olhar. Embora Gade não tivesse dito nada, Bill respirou fundo várias vezes e depois olhou para o rosto do filho. Não posso voltar atrás e mudar isso. Mesmo se lhe dissesse agora e até o fim de meus dias que sinto muito, não compensaria tudo o que aconteceu. Não vou prometer que não vou beber de novo. Mas não vou beber hoje. Quando eu acordar amanhã, não vou beber. É isso que vou fazer todos os dias e todos os dias em que estiver sóbrio. Saberei o que fiz com você. Como me envergonhei como homem e pai. Como sua mãe deve ter me desprezado e chorado. Eu a decepcionei. Eu o decepcionei. Sentirei isso pelo resto de minha vida. Bill respireu fundo de novo. Acho que era isso que eu tinha a dizer. Ainda assim, você se tornou alguém e fez isso sozinho. Por quê? Se essa seria a última vez em que eles se encarariam, Gade queria saber a resposta para a pergunta que eu assombrava durante a maior parte de sua vida. Por que você fez o que fez? A bebida não é uma desculpa. Então por quê? Eu não podia bater em Deus com um cinto. A emoção fez os olhos de Bill brilharem. Não podia bater em Deus com meus punhos. mas você estava lá. Eu precisava culpar alguém, punir alguém. Ele olhou para as próprias mãos. Eu não tinha nada de especial. Sabia consertar coisas e não me importava de trabalhar duro. Mas não tinha nada de especial. Então ela olhou para mim. Sua mãe. Ela me tornou um homem melhor. Ela me amava. Eu acordava todas as manhãs e ia para a cama todas as noites surpreso por ela estar ali. Ela. Ainda tenho alguns minutos. dos meus cinco, certo? Então termine. Você precisa saber. Ela ficou. Nós ficamos muito felizes quando ela engravidou. Provavelmente você não se lembra como era antes, mas nós éramos felizes. Cat, sua mãe, teve alguns problemas com a gravidez. E então aquilo aconteceu muito rápido. Seu nascimento. Nem deu tempo de chegarmos ao hospital. Você nasceu na ambulância. Bill desviou seu olhar de novo. Havia uma grande tristeza naqueles olhos azuis desbotados. Houve alguns problemas e o médico disse que ela não deveria engravidar de novo. Por fim, estava tudo bem. Tínhamos você e, Deus, você era igualzinho a ela. Sei que você não se lembra, mas eu amava vocês dois mais do que tudo no mundo. Não, disse Gade quando Bill parou. Não me lembro. Achei mesmo que não se lembraria. Depois de algum tempo, ela quis outro filho. queria muito outro bebê, dizia. Olhe, Bill, olhe para o nosso Gade. Olhe para o que nós fizemos. Ele não é lindo? Precisa de um irmão ou uma irmã. E bem, tentamos ter outro filho. Ela foi cuidadosa. Cuidava muito bem de si mesma, fazia tudo que o médico mandava, sem se queixar. Mas nosso plano deu errado. Ele tirou um lenço do bolso e enxugou as lágrimas, sem nenhum sinal de vergonha. Eu perdi Cat e a garotinha que tentamos ter. Jimmy e Franny e Joe e Brian ajudaram com tudo que puderam, mais do que a maioria ajudaria. Comecei a beber para suportar a dor, mas não foi o suficiente. Então, bebi mais, cada vez mais. Comecei a pensar que ela tinha morrido por minha culpa. Eu deveria ter feito vasectomia. Ela estaria viva se eu tivesse feito. então isso doeu muito e bebi mais, até que comecei a pensar que ela estaria viva se não tivéssemos tido você. Se não tivéssemos tido você, nada de errado teria acontecido. Culpar você não doía tanto, então me convenci a considerar isso uma verdade. Tudo era culpa sua. Perdi meu emprego porque estava bêbado, mas achei que era porque precisava cuidar sozinho de você. Eu pensava que tudo que dava errado era por culpa sua e assim eu podia beber um pouco mais, descarregar em você e não encarar a verdade. Bill soluçou, deu um longo suspiro e continuou. Não foi culpa de ninguém, Gade, não foi culpa de ninguém. As coisas simplesmente deram errado e sua mãe morreu. E quando ela morreu, parei de ser um homem, parei de ser pai. Esta é a verdade. Não estou pedindo para me perdoar, não estou pedindo para esquecer, só estou pedindo para acreditar que sei o que fiz e sinto muito por isso. Eu acredito. Seus cinco minutos acabaram. Assentindo, Bill abaixou os olhos e se virou para a porta. Não vou ficar no seu caminho, disse ele de costas para Gade. Quando quiser ver Cal, juro que ficarei no meu quarto. Quando Bill fechou a porta atrás dele, Gade não se moveu. Como deveria se sentir? Tudo aquilo deveria fazer diferença. Todo o arrependimento do mundo não apagava um minuto dos anos que ele tinha vivido com medo, raiva e amargura. Não anulava a vergonha ou a tristeza. Então, o velho havia desabafado. Tudo bem. Aquilo marcava o fim entre eles. Pela janela viu Cíbil sentada nos fundos da casa de Cal, bebendo o seu chá. Ele abriu a porta. Por que o deixou entrar? Foi por educação? Acho que sim. Já me desculpei por isso. Hoje é o dia das malditas desculpas. A raiva não havia conseguido conter diante do pai explodiu. Você está sentada aqui pensando que eu deveria perdoar e esquecer. Agora o pobre velho está sóbrio só tentando resolver os problemas com seu único filho que costumava espancar regularmente. Mas isso era por causa da bebida e a bebida era uma reação ao luto e à culpa. Além disso, o alcoolismo é uma doença como um câncer. Agora está em remissão em seu maldito um dia de cada vez. Tudo deveria ser perdoado. Seu pai já socou na cara a ponto de você desmaiar? Gage ouviu prender a respiração e soltar. Mas a voz de Sibyl foi firme quando ela falou não. Neste caso, acho que você não tem experiência para ficar sentada aqui pensando que eu deveria esquecer tudo e ter um momento opra com um velho. Tem toda razão. Toda razão. Mas há outra coisa. Você está pondo pensamentos na minha cabeça que não existem e palavras na minha boca que não tenho nenhuma intenção de dizer. E eu não gosto disso. Imagino que falar com seu pai o deixou amargo e de pavio curto. Então, vou lhe dar um pouco de espaço. Na verdade, vou dar muito espaço e deixá-lo sozinho para ter sua explosão de raiva em particular. Ela se dirigiu à porta antes de se virar. Não, não vou. Não vou mesmo. Quer saber o que eu penso? Está interessado em ouvir a minha opinião? Ele fez um gesto com a mão tão carregada de sarcasmo que pareceu cortar o ar. Vá em frente. Acho que você não tem nenhuma obrigação de perdoar e esquecer nada. Não tem nenhuma obrigação de deixar para lá os anos de abuso porque agora o abusador escolheu ficar sóbrio e em sua sobriedade está arrependido de seus atos. E embora isso possa parecer mesquinho e rancoroso de minha parte, acho que pessoas que fazem isso em um estalar de dedos são mentirosas ou precisam de terapia. Presumo que você o ouviu até o fim. Então, em minha opinião, qualquer dívida que pudesse ter por sua existência está paga. Ele foi responsável por sua dor e se você decidir odiá-lo pelo resto de sua vida, eu não o culparia por isso. Que tal? Inesperado, disse Gade após um momento. Eu acho que os fortes têm obrigação de proteger os fracos. É por isso que eles são fortes e acho que seu pai tem obrigação de proteger o filho. É por isso que é pai. Quanto ao meu pai, desculpe. Um dia para pedir desculpas, pensou Gade, e aqueles pedidos de desculpas poderiam ser o mais sincero de sua vida. Sibio, desculpe por ter descarregado em você. Meu pai nunca levantou a mão para mim. Se ele pudesse estar bem onde você está agora e me pedir desculpas por se matar, não sei se o perdoaria. Ele mudou a minha vida com aquele ato egoísta, então acho que isso exigiria mais do que um pedido de desculpas. O que seria inútil já que ele está morto. Seu pai está vivo e deu um passo para a reparação. Bom para ele, mas acho que não há perdão sem confiança e ele não reconquistou a sua. Talvez nunca reconquiste e isso não cabe a você. Atos dele, consequências dele, fim da história. Sibio tinha dito tudo. Podia ter sido no calor da raiva e do ressentimento, mas foram conforto. Posso dizer uma coisa? Perguntou Gade. O quê? Obrigada por não ter ido embora. Sem problemas e por esse belíssimo esporro. Ela suspirou e quase sorriu. Esta parte foi um prazer. Aposto que sim. Gade foi na direção dela e estendeu uma das mãos. Vamos subir? Sibio olhou para a mão e depois para os olhos de Gade. Sim. Capítulo 10 Você me surpreendeu, sabia? Sibio inclinou a cabeça e lhe lançou um longo olhar. Odeio ser previsível. Como eu o surpreendi? Achei que diria. Não, obrigada. Por que eu diria isso? Gosto de sexo e tenho a sensação de que vai ser bom com você. Ela deu de ombros, mantendo meio sorriso no rosto. Por que eu não faria algo de que gosto? Bom raciocínio, não é? Então. No alto da escada ela o empurrou contra a parede e o beijou e a onda inesperada de excitação o atingiu. Sibio o beijou de leve uma vez e se surrou a um centímetro da boca de Gade cada palavra como uma carícia. Vamos nos divertir. Ela recuou e apontou para a porta do quarto. Aquele é o seu, não é? Com um último olhar por cima do ombro um que literalmente fez a respiração de Gade ficar presa nos pulmões ela entrou. Isso será muito interessante pensou Gade quando ele a seguiu. Sibio estava inclinado sobre a cama arrumando os lençóis bagunçados. Desculpe, eu não planejava usar a cama de novo antes desta noite. Ela o fitou com um olhar travesso. Não é bom quando os planos mudam? Gosto de arrumar camas, gosto de tudo. impecável como do me deito à noite ou ela deu uma última alisada nos lençóis e se virou a qualquer hora. Não me importo com um pouco de bagunça. Gade foi até ela, segurou-a pelos quadris e a ergueu na ponta dos pés. Isso é bom porque vai haver um pouco quando terminarmos e não vou fazer a cama para você. Sibio pôs os braços ao redor do pescoço dele e lhe deu um longo, lento e ardente beijo. As mãos de Gade deslizaram vagarosamente para debaixo da blusa dela e se moveram para os lados com um provocador roçar dos polegares nos seios. O movimento fez a blusa subir e ela lhe ergueu os braços acima da cabeça. Belo movimento, disse Sibio quando a blusa foi tirada. Conheço outros. Eu também. Sorrindo, Sibio desabotoou a calça jeans e deixou o zíper apenas um centímetro. Observando, passou a mão pela barriga de Gade e a deslizou até o peito. Gade sabia que ambos conheciam os passos da dança e já haviam praticado suas variações e mudanças de ritmo. Mas naquela dança, a primeira deles juntos queria ser conduzi-la. Deu-lhe outro beijo, um alegre encontro de lábios e línguas e tirou a calça dela. Então a ergueu do chão em uma subida e casual demonstração de força que a fez ofegar. Quando o gemido de prazer de Sibio emitiu, lhe aqueceu os lábios quando as mãos dela em seus ombros se retezaram e lhe a soltou de modo a deixá-la cair na cama. Ela ficou deitada de barriga para cima, sua pele morena coberta por renda preta. Você não obteve esses músculos embaralhando cartas. Você ficaria surpresa. Sibio enfiou as mãos nos cabelos dele e o puxou para ela. O beijo foi prolongado e suave como cetim. Depois se tornou ardente como fogo. Ela desceu as mãos pelas costas de Gade e as deslizou para baixo das calças jeans frouxas dele. Sentindo seus músculos, suas pernas se entrelaçaram e seu corpo se arqueou em um movimento que abalou seriamente o controle de Gade. Em resposta, Gade beijou o pescoço dela. A boca dele era fantástica, surpreendente. A pele dela se arrepiou com aquele beijo. O corpo musculoso de Gade se apertou contra o dela do modo certo, fazendo a pulsação de ambos se acelerar. calor, ânsia e urgência. Ela tirou a calça de Gade que retribuiu o ato abrindo o fecho do sutiã dela. Mesmo com um beijo revelando avidez, as mãos de Gade a acariciaram em uma espécie de tortura lenta que incendiou as entranhas de Sibyl. Quando a boca dele desceu para saborear o que suas mãos haviam excitado, ela se inclinou para trás e ofereceu mais. Tudo o que ele pôde pensar foi que ela fluía, ágil e ansiosa. Suas adoráveis curvas eram um banquete exótico e Sibyl correspondeu buscando o próprio prazer, deslizando nele. Nada poderia ter sido mais provocante para Gade do que vê-la aproveitar aquele ritmo de paixão. E ele havia desejado tanto. Aquele desejo estivera nele o tempo todo, esperando o paciente pelo fim da cautela. Naquele momento, ele vencia a razão e o fazia querer vê-la tremer e gritar. Prendendo-a com seu corpo, usou as mãos para explorar, transformar aquela lenta corrente em uma rápida e quente inundação. Ela atingiu o orgasmo, tremendo com a pele brilhando à luz do sol. Aqueles olhos escuros de cigana pareceram conter um mundo de segredos quando se fixaram nos dele. Quero você, disse ela abraçando-o. Quero você agora. Então, suas pernas o envolveram e ela o recebeu. Uma faísca com uma corrente elétrica no sangue. Sibyl a deixou queimá-la, gritando quando o alívio assentou, gemendo ao ter seu desejo despertado de novo. Ela se rendeu quando Gade afastou as pernas para se aprofundar mais e cravou as unhas nele, incentivando-o a prosseguir. Mesmo quando o prazer intenso e misterioso a deixou ofegante, precipitou-se na direção da próxima onda. Ela explodiu de prazer e o arrastou com ela para o fogo. Eles ficaram deitados de barriga para cima, lado a lado na cama. Gade sentia como se tivesse se jogado de um penhasco e gritado durante a queda para o rio quente. Mal teve força física ou mental para sair de cima dela e permitir a ambos recuperar o fôlego. Aquilo não havia sido sexo, pensou. Sexo era agradável, era um agradável passatempo que fazia você suar. Aquilo era uma revelação de proporções quase bíblicas. Bem, as surpresas continuam. Acho que eu vi Deus. A respiração de Sibyl veio como algo entre um suspiro e um gemido e ele está feliz. Gade riu e fechou os olhos. Você é bem flexível. Sibyl ficou calado por um momento. Como eu acho que isso foi um elogio obrigada? De nada. E como estamos distribuindo elogios? Ela se interrompeu e agarrou a mão de Gade. Gade. Ele abriu os olhos. As paredes sangravam. Longos rios vermelhos escorriam pelas delas e inundavam o chão. Se isso fosse real, Cal ficaria bastante irritado, comentou Sibyl. Sangue é muito difícil de limpar. Ele não gostou do que aconteceu aqui. Ela respirou fundo e se virou para puxá-lo quando Gade começou a se levantar. Esse voeirismo é tão nojento, disse Sibyl, com olhar sério e o rosto pálido. No entanto, se é isso que ele quer, então, Gade, são verdadeiros os rumores que ouvi de minhas companheiras de moradia? Quais rumores? Que seus poderes curativos incluem uma recuperação impressionantemente rápida? Gade sorriu. Quer uma demonstração? Ela pôs uma perna sobre Gade e montou nele. Sua cabeça se inclinou para trás e sua respiração se tornou trêmula. Uau! Elas realmente falaram a verdade. Ai, meu Deus! Suas mãos agarraram as dele. Prepare-se, preveniu o Sibyl. Esta vai ser uma cavalgada selvagem. Mais tarde, embora as paredes e o chão não mostrassem sinal algum de ataque da raiva do demônio, Gade a possuiu novamente no chuveiro. Com o cabelo molhado e os olhos sonolentos, ela se vestiu. Bem, que dia interessante. Agora preciso voltar ao trabalho e passar no boliche para buscar o quê? Posso ir com você? Sibyl se virou surpresa. Hum? preciso de um bom lugar para trabalhar e para almoçar. Dois coelhos com uma cajada da só. Que homem prático! Quando Sibyl estava prestes a passar por ele saindo do quarto, Gade lhe segurou o braço. Sibyl, ainda quero mais de você. Querido, ela lhe deu um tapinha na bochecha. Todos querem. Ela continuou andando e Gade balançou a cabeça. É, eu podia ter ficado sem essa, admitiu. Quando desceu a escada, Sibyl havia tirado um batom de sua bolsa e o estava passando com precisão. Ele nunca havia achado sensual uma mulher passando batom até aquele momento. Como você consegue fazer isso sem olhar? Fácil. Meus lábios permanecem no mesmo lugar todos os dias. Vai levar seu laptop? Sim. Assim, quando não tiver mais paciência de trabalhar com você, posso fugir para outro lugar. Então, vá buscá-lo. A carona está prestes a partir. Enquanto ele fazia aquilo, Sibyl passou um pouco de blush nas bochechas. Segundos depois, já havia usado um espelho e um lápis para esfumaçar os olhos. Quando eles se dirigiram à porta, Sibyl espirrou um pouco de perfume no pescoço. Uma essência retirada de um tubo prateado do tamanho de um polegar. Gade foi envolvido por aquele cheiro, aquele cheiro de floresta no outono. Impulsivamente, ele a agarrou e a beijou. Poderíamos tirar o dia de folga, sugeriu ele, e teve a satisfação de sentir o coração dela batendo contra o seu. Tentador, mas não. Eu teria que telefonar para a Queen e explicar que decidi passar o resto do dia na cama com você, em vez de tentar descobrir o modo de destruir um demônio. Certo. Rindo, Gade abriu a porta e saiu. O garoto estava agachado no teto do carro dela com um sorriso medonho. Quando viu, Gade empurrou o Sibyl para trás dele. Volte para dentro. Nem pensar. Com o floreiro, o garoto ergueu a mão e abaixou. Como um maestro louco. A escuridão caiu, o vento aumentou. É pura exibição, gritou Sibyl. Umas paredes lá em cima. Desta vez, é mais do que isso. Gade podia sentir no vento cortante. Se voltassem para dentro da casa, seria um ato de covardia. Se continuassem, seria um ato de desafio. Qual dos dois? Se estivesse sozinho, não teria dúvida. Meu carro é mais rápido. Está bem. Eles começaram a andar contra o vento, que os empurrava de volta. Gade manteve os olhos no garoto, que rodopiava loucamente sobre a encosta da colina. Na curva da estrada, fragmentos voavam, pedaços de terra, grama, estrume, galhos e cascalho. Gade usou seu corpo para tentar proteger Sibyl do pior. Transe com a vagabunda enquanto puder, gritou o demônio. As palavras soaram, ainda mais feias, gritadas naquela voz infantil. Logo, haverá gritar de prazer e dor. Quero uma amostra vagabunda. Gritando de choque, Sibyl se curvou, abraçando a si mesma. Gade fez rapidamente sua escolha e, deixando-a cair de joelhos, desembanhou sua faca. Gargalhando, o garoto deu uma cabalhota. Ficando fora do alcance, Gade agarrou o braço de Sibyl e ajudou a se levantar. O rosto dela revelava horror e impaciência. Entre no carro, entre no maldito carro. Ele a empurrou para dentro do veículo, lutando contra a raiva enquanto o garoto movia os quadris obscenamente. A raiva não instigou a ir atrás da coisa e cortá-la em pedaços. Mancíbil estava curvada como uma bola dentro do carro, tremendo. Lutando contra o vento, Gade conseguiu fechar a porta e pôs o cinto de segurança ao redor de Sibyl. Controle-se, apenas controle-se. Estou sentindo-o dentro de mim, disse ela, enquanto seu corpo se contorcia violentamente. Faça essa sensação parar, por favor. Gade ligou o motor, engatou a marcha ré e girou bruscamente o volante. O carro sacolejou com força, com a força do vento, enquanto disparava pela ponte da direção da estrada. Sangue caía do céu sobre o para-brisa, chiando como ácido no teto e no capô. A cabeça do garoto apareceu no alto, seus olhos obículos, como os de uma cobra. Quando ele passou a língua pelo sangue, Sibyl gemeu outra vez. Alto! Ele riu quando Gade ligou os limpadores do para-brisa a toda velocidade e borrifou a água do reservatório. Riu como se aquilo fosse uma piada, uma boa piada. então gritou de deboche com surpresa quando Gade deu um cavalinho de pau. O para-brisa enrompeu em chamas. Gade reduziu a velocidade para não arriscar um acidente e bloqueou todos os seus pensamentos, menos a necessidade de manter as mãos firmes no volante. Pouco a pouco a escuridão se dissipou e o fogo se apagou. Quando o sol voltou a brilhar e o vento se tornou uma brisa gentil de primavera, ele parou no acostamento. Sibio estava afundada no banco, olhando para cima enquanto seus ombros tremiam a cada respiração. Sibio Ela se encolheu de medo. Por favor, não me toque. Ok. Não havia nada que ele pudesse dizer, nada que pudesse fazer, além de levá-la para casa. Ela havia sido estuprada bem diante de seus olhos. Quando eles chegaram em casa, Gade não ajudou a entrar. não me toque, dissera. Por isso, Gade apenas segurou a porta e a fechou atrás dela. Suba. Deite-se, ou eu vou telefonar para Queen. Sim, mas Sibio não subiu. Em vez disso, foi para a cozinha. Quando Gade entrou, momentos depois, ela estava com um copo de conhaque em suas mãos trêmulas. Ela está a caminho. Como eu posso ajudá-la, Sibio? Eu não sei. Ela tomou um gole e depois respirou fundo. Não posso deixá-la sozinha, não posso. Se você quiser subir e se deitar, vou ficar do lado de fora de seu quarto. Quando Sibio balançou a cabeça, tudo nela pareceu tremer. Droga, droga, grite, chore, atire coisas, me esmurre. Ela balançou a cabeça de novo e tomou o resto do conhaque. Aquilo não foi real fisicamente, mas parecia ser. Não vou gritar, eu poderia nunca mais parar. Quero Queen, só isso, só quero a Queen. A porta da frente se abriu ruidosamente e Queen surgiu correndo na cozinha. Sibio. Sibio emitiu um som, uma mistura de gemido e lamento, que cortou o coração de Gade. Ela se atirou nos braços de Queen. Vamos, querida, vamos subir. Queen lançou um longo e triste olhar para Gade, enquanto as duas subiam. Gade pegou o copo e o jogou com força na pia espatifando. Nada havia mudado, pensou, olhando para os copos. Apenas havia vidro quebrado e isso não mudava nada, não consertava nada, não ajudava em nada. Cal veio e encontrou de pé ao lado da pia, olhando para a tarde ensolarada. O que aconteceu? Depois que Queen recebeu seu telefonema, disse para eu telefonar para Laila e falar para ela vir para cá e então saiu correndo. Sibio está machucada. Só Deus sabe. Gade se deu conta de que sua garganta ardia, ardia, como se ele tivesse engolido fogo. Ele a estuprou. Aquele filho da mãe e eu não o impedi. Cal se aproximou do amigo e pôs uma das mãos no ombro dele. Como assim? Gade começou friamente, quase clinicamente. Começou, começando pelo sangue nas paredes. Não parou ou cumprimentou Fox quando ela entrou. Mas pegou a cerveja que Fox abriu e a pôs na frente dele. A um ou dois quilômetros de sua casa, aquilo parou. Tudo passou, exceto para Sibio. Não sei se esse tipo de coisa um dia vai passar. Você a trouxe para cá, salientou Cal. Você a trouxe de volta para casa. Me dê uma medalha e me chame de herói. Sei como se sente. Fox sustentou calmamente o olhar furioso e penetrante de Gade. Isso aconteceu com Laila. Então sei como se sente. Laila está lá em cima agora. Isso vai ajudar. E Sibio vai superar porque esta é a natureza dela. Nós vamos superar porque é tudo o que podemos fazer. Vamos fazer o canalha apagar. Nós vamos fazer o canalha apagar, repetiu Gade. É o que vamos fazer. Nós juramos. Cal e Fox a sentiram. Então, Cal deu um suspiro e se levantou. Vou fazer um pouco de chá para Sibio. É do que ela gosta. Acrescente um pouco de uísque, sugeriu Fox. Eles permaneceram juntos. Eles permaneceram juntos. Depois de um pouco de discussão e debate, decidiram colocar uma xícara de chá e um copo de uísque na bandeja. Gade a levou para cima e hesitou do lado de fora da porta fechada do quarto. Antes de bater, Laila abriu e se surpreendeu um pouco. Cal, fez chá, começou Gade. Perfeito. Eu já ia descer para fazer... Isso é uísque? Sim, ideia de Fox. Ótimo. Laila pegou o copo e a xícara. Então, estudou Gade com os olhos cansados. Ela vai ficar bem, Gade. Obrigada por trazer isso. E fechou a porta, deixando Gade sozinho, olhando para a bandeja vazia. No banheiro que ligava os dois quartos, Sibio estava na banheira. Ela havia tido um ataque de choro que a deixara exausta. Estranhamente, a fadiga ajudou a acalmá-la. Não tanto quanto suas amigas, mas um pouco. Como também a água quente, a essência e a espuma de banho que Laila acrescentou. Quando Laila trouxe a xícara de chá, Quinn se levantou do pequeno banco ao lado da banheira. Você foi muito rápida. Foi Gade quem trouxe. Cal o fez. Então, deve estar apenas razoável. Querida, há uísque aqui. Quer pôr no chá? Ah, sim. Obrigada, meu Deus. erguendo-se, ela respirou fundo, apesar da ameaça de uma torrente de lágrimas. Não, não. Chega de chorar. Chorar faz bem. Laila colocou um pouco de uísque no chá. Também tenho meus momentos de lamúria. É normal. Cíbil assentiu e aceitou o chá. O choro não foi de dor, embora, meu Deus, nada nunca tenha doído tanto. Foi por causa da sensação dele em mim, arremetendo, e porque não consegui impedi-lo ou lutar contra ele. Foi o garoto. Por que isso é pior? Ele ter me feito ver um garoto enquanto... Ela se interrompeu e se forçou a beber o chá com o uísque. Isso é uma espécie de tortura, não é? Uma espécie de tortura física e psicológica destinada a nos subjulgar. Queen acresciou o cabelo de Cíbil. Não vamos deixar isso acontecer. Não, não vamos. Cíbil se vestiu e obteve um pouco de conforto em se arrumar. Não seria subjulgada, jurou, e tampouco pareceria uma vítima. Ao sair do quarto, ouviu o murmúrio das vozes no escritório. Ainda não, pensou. Ela passou pelo escritório silenciosamente e desceu a escada, talvez em busca de mais uma ou duas xícaras de chá. Na cozinha, levou a chaleira para a pia e viu Gade lá fora, sozinho. Seu primeiro impulso foi fugir e se esconder em algum canto escuro, e isso a surpreendeu e desconcertou. Em uma reação defensiva, resolveu adotar a tática oposta e sair. Gade se virou e olhou para ela. Em seus olhos, Sibyl viu raiva e aniquilamento. Achei que você podia querer que eu fosse embora, mas não quis ir até ter certeza de que, disse ele desgostosamente. Não sei expressar o que eu quero. Sibyl pensou por um momento. Você não está muito longe da verdade. Acho que uma parte de mim esperava não encontrá-lo para não ter que falar sobre o que aconteceu. mas você não precisa falar nada. Mas eu preciso falar. Então, vamos acabar logo com isso. Ele veio até mim e fez o ataque que é o pesadelo de toda mulher. Ele me fez sentir aquela violação e não me deu chance de me defender. Usou em mim a mesma opressão que deixou o Harry Hesterdaily louca. Eu deveria ter ido atrás dele e me deixado. Você poderia me deixar sabendo que eu estava indefesa e aterrorizada e não pude impedi-lo. Aquilo não foi culpa minha. Você me levou embora e isso o fez parar. Você me defendeu quando eu não poderia me defender. Obrigada. Eu não estou procurando. Sei que não, interrompeu o Sibyl. Talvez não me sentisse tão grata se tivesse, Gage. se algum de nós se sentir culpado do que aconteceu, será uma espécie de vitória para ele. Então, não vamos permitir isso. Está bem, Mansíbil percebeu que ainda assim ele se sentia culpado por algum tempo. Um homem se sentiria. Aquele homem se sentiria. Talvez ela pudesse fazer algo para acalmar ambos. Confundiria nosso relacionamento franco e maduro. Você só me abraçar por um minuto? Gage pôs os braços ao redor dela com a cautela de um homem segurando um cristal fino e de valor inestimável. Mas quando Sibyl suspirou e pôs a cabeça em seu ombro, foi ele que desabou. Então a abraçou com muita força. Meu Deus, Sibyl, eu sinto muito. Quando nós o destruirmos, disse ela, claro e firme, se ele vier em uma forma humana, eu o castrarei pessoalmente. Gage apertou de novo e lhe beijou o cabelo. Confusão, percebeu. Nem começava a descrever o que se passava dentro dele, mas apenas aquele momento não deu a mínima. Para evitar que todos pisassem em ovos ao seu redor, Sibyl decidiu trabalhar. O pequeno escritório no segundo andar podia se tornar apertado com seis pessoas, mas ela precisava admitir que transmitia segurança. Gage descobriu o que pode ser o outro padrão, começou. embora tenha sido o local da primeira infecção e violência e tenha visto outros incidentes. O boliche nunca sofreu nenhum dano, nenhum incêndio, nenhum vandalismo, certo? Kawa sentiu. Não, realmente algumas brigas, mas a maioria do lado de fora. Esta casa, continuou Sibyl, houve incidentes desde que nos mudamos para cá e talvez durante alguns setes, mas não houve mortes, incêndios. antiga biblioteca. Ela parou para olhar para Fox. Sei que você perdeu algo importante lá, mas antes da morte de Carly, nenhum incidente tinha acontecido e o prédio em si nunca foi atingido. Há vários outros locais, inclusive a família da família de Fox e a casa da família de Cal, que se revezam, que se revelaram zonas de segurança. Fox, o prédio de seu escritório é outro caso deles. Twisse pode entrar, mas não fisicamente. Só criar ilusões, então nada que consegue fazer esses locais é real. E o que eu acho mais importante, nenhum desses locais foi atacado pelos infectados durante o set. Então, a questão é por quê e como usar isso, Fox examinou o mapa. A antiga biblioteca foi a casa de Annie Hawkins e a fazenda de minha família foi onde ela teve os filhos. Pode ser que parte da energia dela tenha permanecido e isso ativou uma espécie de escudo. Então, lá vamos nós. Queen pôs as mãos nos quadris. Vamos descobrir qual é a conexão entre as zonas de segurança ou até mesmo dos locais com menos violência. O terreno do boliche foi a casa que a irmã de Annie Hawkins e seu marido construíram. Posso checar os livros, mas eu me lembro de que foi originalmente uma casa e depois um mercado. Ao longo dos anos o lugar mudou e se desenvolveu até meu avô abrir o Balrama original, mas a terra sempre foi dos Hawkins. A família Hawkins acho que essa pode ser a conexão, comentou Layla, se bem que a antiga biblioteca foi violada no último dos set. Não havia nenhum Hawkins na biblioteca no último set. Gade continuou a estudar o mapa, o padrão. S já tinha se aposentado, não? Sim, ainda ia lá, mas... Cal se aproximou para ver mais de perto. Já havia começado a construir a nova biblioteca e aprovado planos para tornar a antiga um centro comunitário. Naquele ano já pertencia à cidade, tecnicamente pertencia a Via Anos, mas... Mas emocionalmente era de S, disse Sibyl. Há quanto tempo sua família é dona desta casa, Cal? Não sei, vou descobrir. Comprei o prédio de seu pai, lembrou Fox a Cal. Sim, este é o padrão. Então, como usamos isso? Como santuários, disse Layla. Prisões, corrigiu a Gade. Para começar, a questão é como poderemos manter algumas milhares de pessoas propensas a matar e agredir em um boliche, uma fazenda e um escritório de advocacia. Não poderemos. E não estou me referindo à parte legal, acrescentou Cal. Ei, se alguém deve falar sobre a parte legal sou eu. Fox tomou um gole de cerveja. E não vou negar que atropelar liberdade civis não é um grande problema para mim durante o set, mas a logística sim. Quantos poderíamos convencer a acampar em sua fazenda antes de se infectarem? Sibyl encarou Fox quando ele se virou para ela. E sim, sei que isso seria um enorme risco, mas se algumas centenas de pessoas puderem ser convencidas a ir para lá antes dos set e ficar até o fim, ou até matarmos o canalha, outras poderiam ser convencidas a ir embora durante esse período, ou se abrigar no que designarmos como zona de segurança, ou o mais perto delas que pudermos definir. Alguns irão embora, salientou Cal, mas a maioria não se lembra disso, não se dá conta antes de ser tarde demais. Desta vez será diferente, acrescentou Queen. Ele tem se exibido, é tudo ou nada para os dois lados, mesmo se apenas 10% da cidade for embora ou se abrigar, isso conta, não é? Cada vida vale a pena, concordou Sibyl, mas não mata o demônio. Sibyl se virou para Gade, não, mas ele usa táticas para tentar nos enfraquecer, nós contra-atacaremos com as que podem enfraquecê-los, ela apontou para o quadro no tarô. Temos nossos pontos fortes, saber quem e o que somos é um ponto positivo, temos uma arma que é o jaspe sanguíneo, outro ponto positivo, sabemos mais, somos mais e temos mais com o que trabalhar do que vocês três tinham. se vamos abrigar algumas pessoas, Fox precisava avisar a família dele, continuou Cal, sem discussões, se conheço os meus pais, eles vão adorar começar um maldito campo de refugiados, vou precisar falar com os meus também, Cal suspirou, em primeiro lugar, as pessoas na cidade tendem a ouvir meu pai, dar certo peso ao que ele diz, em segundo, precisamos estudar a possibilidade de a casa deles ou o boliche ser um campo secundário ou se eles deveriam ficar fora da fazenda para ajudar a família de Fox e vamos precisar nos esforçar muito, muito, para descobrir como usar a pedra, ter uma arma não ajuda nada se você não sabe como usá-la, podemos visitar esses lugares, disse Sibyl, chegamos a fazer isso, mans, não vamos a lugar algum esta noite, falou Gade firmemente, não é algo que se faça quando se está esgotado, voltemos a energia positiva de que você gosta tanto de mencionar e eu diria que a sua está baixa esta noite, certo, sua observação foi rude, o que não é surpresa alguma, mans, correta, na verdade, seria melhor eu fazer algumas pesquisas antes, vou me aprofundar nas possibilidades de usar a pedra, a pedra e não é algo seguramente no não é que é muito perag